O audiolibro que você vai ouvir, pode ajudar muitas pessoas, mas, isso depende de você. Compartilhe, e, nos ajude a evangelizar. Boa leitura. Opúsculo sobre o livre-arbítrio Tiago Tondinelli Dedico o árduo trabalho desta tradução e apresentação ao Francesco, filho do Carlos. 1º – Breves aspectos biográficos de São Bernardo São Bernardo de Claraval nasceu em 1090, em uma vila localizada a dois quilômetros de Dijon. Seu pai era nobre, oficial da corte, e sua mãe, filha de vassalos importantes deste duque. Seus estudos centralizaram-se no trivium e no texto bíblico, sendo modestas as suas análises científicas, fundadas especificamente no quadrivium. Tal peculiaridade deve ter sido orientada por seu caráter, inicialmente sensível e reservado. O comum recolhimento monasterial de seu tempo. Mas posteriormente combativo, na defesa contra os exageros das escolas filosóficas das cidades, contra as heresias e no despertar das cruzadas. O chamado filosófico cristão de Bernardo ocorreu em uma noite de Natal, quando a visão do menino Jesus despertou-lhe a necessidade de estudar a predade, concebendo-a como base para grande parte dos conceitos da filosofia cristã. A predade e a humildade foram os motores para sua vida na criação e desenvolvimento da importantíssima ordem cisterciense em Claraval. Além de grande responsável, pelo fortalecimento de sua ordem, ele mostrou a todos o exemplo máximo de observância das regras, aspirando à perfeição evangélica por meio das rigorosas exigências religiosas. Foi por este motivo que, em 1119, travou uma discussão ferrenha com os cluniacenses, cujas práticas tendiam a um distanciamento e uma menor rigidez na observância geral das regras. Deste debate, nasceu sua notória amizade com Pedro, o venerável, o abade de Cluny e figura histórica famosíssima do século XII. Anos depois, com o crescimento grandioso de sua ordem, Bernardo teve ampla influência política, aproximando-se de Inocêncio II e Anacleto II, cabeças de um conflito separatista entre a Igreja do Ocidente e a do Oriente. Também foi incentivador das cruzadas, participando do convencimento da nobreza alemã e francesa em relação à segunda delas, em 1146 a 1147, mas, apesar de todos os seus esforços, bem como dos nobres cristãos no Oriente, houve terrível derrota das forças incentivadas pelo santo. Uma nova tentativa de superação das forças árabes — a terceira cruzada — só se repetiria anos depois de sua morte. São Bernardo tratou de vários temas teológicos e filosóficos, debatidos nos Concílios. No Concílio de Cens, superou os erros de Abelardo acerca da intenção e da graça, e, no de Remes, diante do Papa Eugênio III, buscou a condenação da doutrina trinitária de Gilberto Porretano, bispo de Poitiers. Após inúmeras obras abrangendo temas fundamentais do cristianismo, como a liberdade, a vontade, a salvação etc., Bernardo morreu em 1153 em Claraval. O opúsculo tratado sobre a graça e o livre-arbítrio, traduzido diretamente do original em língua e latino e presente nesta obra, está originalmente compilado na Patrologia Latina, 182 , com o trecho Admonitio, em opúsculo nono localizado em 999 deste mesmo volume. Ele trata especificamente da perspectiva de São Bernardo sobre a liberdade humana, em face das inúmeras discussões filosóficas, incendiando a noção de salvação e intenção, vigentes em seu tempo. O texto é o resultado de um pensamento consciente dos aspectos fundamentais da teologia com reflexos na posterior escolástica e com resquícios fortíssimos do pensamento de São Paulo e de Santo Agostinho. 2 — O LIVRE-ARBÍTRIO, A GRAÇA E O OPÚSCULO DO SANTO DE CLARAVAL Culpamos o resto de café no bule pela falta de sede do visitante, de modo semelhante à culpa imposta ao desprezo, diante de nossas próprias falhas. É a preguiça das causas subministrada pela confusão dos efeitos. Se a falta de sede fosse o gerador do restolho preto de café no bule, o desprezo seria a causa, e não o efeito das falhas humanas. Pelo contrário. Nossas falhas é que geram a censura e o desprezo, e só devemos nos preocupar com elas quando filhas da consciência, genuínas se amesas da vontade. Vontade, consciência, falha e censura são safras pulsantes do estudo da liberdade, germens funcionais do maior edifício cultural que a humanidade conhece, o pensamento cristão e suas ramificações arquitetônicas concretas no mundo e no pensamento. São Bernardo de Claraval, em vez de aterrar-se em uma disputa cega, permeada por uma necessidade de crença oriunda da hierarquia da certeza, preferiu mostrar os buracos, as falhas possíveis, arregalando os olhos dos leitores a inúmeras contradições perceptíveis na doutrina filosófica, teológica e, concretamente, no próprio texto bíblico. Não temeu, ademais que a sutileza dos conceitos nos quais velejava pudesse ser traída pela objetividade e limitação do texto. Com efeito, como participante presente da boa iluminação de Cristo, o santo não podia, devia ou queria pôr a graça, peça substancial da liberdade humana, em um estado inferior. No entanto, isto não significa que seus olhos fecharam-se para o mundo das escolhas, o ambiente cotidiano em que é perceptível a orientação individual de todos os entes conscientes — do mais simples serve ao majestoso rei. A capacidade humana de abrir portas no tecer das possibilidades permaneceu. Vamos ao resto, São Bernardo era santo e homem. Defensor da graça e do livre-arbítrio. O homem escolhe. Sim, ele direciona as possibilidades de tal forma que pleiteia-se um Estado Supremo — quase divino, admitamos — no qual, subindo em um monte, olha todo o seu reino, é o sabor de liberdade. Ilusões São Bernardo expõe claramente que a escolha é um primeiro movimento da liberdade, mas, sozinha, gera, a ilusão de pensar o mundo reduzido ao seu próprio povoado, a onisciência da bandida e imprevisível do caboclo. A imprevisibilidade da liberdade é a síndrome do povoado. Uma variação terrível da gnose iluminista. A liberdade tem de partir da escolha, do fim previamente traçado com consciência. Mas a liberdade só atingirá a felicidade do homem livre, o cristão de Maús, quando somar-se à intenção reta, à pureza da afeição e, por fim, à lembrança da boa ação. Estes são os três alimentos do livre-arbítrio. Apenas com eles o homem adquire a liberdade, a autocrítica, a humildade, a esperança. O livre-arbítrio deve ser suplementado pela graça. Esta não nasce do esforço humano, mas se consubstancia por estes três elementos citados. Não há ordem. Não há perturbação. Apenas uma lamparina antiga, mercê de Deus, estar diante não é a separação, e o grande mistério, levemente clarificado neste opúsculo, é que o ato, se verdadeiramente bom, não possui partes, momentos, sutilezas ou divisões, é só e somente uno. Uns, são levados pelo medo, outros pela dúvida, outros negam. Mas todos erram. Não há temor de a graça destruir o livre-arbítrio. Não há dúvida se o livre-arbítrio vai persistir diante dela. Não há erro da permanência substancial da liberdade no sopro amoroso de Cristo em nós. Tudo o que é feito pela graça também o é pelo livre-arbítrio, mas a graça faz tudo no livre-arbítrio, enquanto o livre-arbítrio faz tudo pela graça. Diz São Bernardo. Também não há uma conspiração gnóstica dos maus contra nós, os únicos bons. E, escolhidos. Não procedemos por necessidade, assumimos os riscos da alternativa final. Desejamos recuar, contornamos dificuldades, erramos, muitas curvas, muitas desilusões, muitas maldades — dos maus, e as nossas. O livre-arbítrio é um resultado tensional habitando o meio termo entre o Espírito Divino — brilho da lembrança vigente em nós — e o apetite da carne — turvando nossos olhos na necessidade cotidiana. Pendemos de sofrimento, caminho pedregoso de terra infértil. Invadimos charcos inóspitos da fraqueza voluntária só suprível pelos cuidados da graça. O desprezo não é à toa. Principalmente se fundado em tétricas falhas morais, desrespeito a Deus e consciência dos males praticados. Se o perdão de Deus não tem fim, a premissa não vigora para os homens, pois o desprezo, inimigo último do livre-arbítrio, não é o descaso social. Afirmo o seguinte, metam ignorantes e hipócritas no cargo de julgadores, hão de ver a colheita injuste e os julgamentos incertos. Não, o desprezo a que me refiro é o desprezo pessoal, aquele sentido todos os dias ao olharmo-nos pelo espelho. O desprezo sensível. Este desprezo tenta destruir a vontade consciente. Inviabilizando o livre-arbítrio, fechando as portas para a graça. Se o desprezo dominar o sujeito, ele perde a noção de sua própria individualidade, equiparando-se a uma besta insensível, subjugada ao reino da necessidade. Neste ponto, surge-nos outro efeito do desprezo, a maldade. Para os maus, o livre-arbítrio é limitado, impelido pela necessidade das futilidades e da insensatez. Com os prazeres momentâneos e desejos torpes conta o homem mau, caminhando na sua fraqueza, sem notar, coitado, sua alma desorganizada, entrega finalidades incompetentes, um homem dessa estirpe pode ser facilmente notado. Nem olhos muito atentos são necessários. Uma ou outra olhadela, com moderação, vá. Perguntas objetivas, sem necessidade de violência, e, por fim, mostra-se a vontade injusta, primeiro, o desejo livre de pecar, e, depois, a felicidade da impunidade do pecado. São Bernardo e Santo Agostinho assemelham-se em vários pontos acerca desta discussão. Para ambos, o homem mau escolheu o caminho torpe porque. destituído da graça. Abandonou a pureza do não poder pecar. Assumindo um papel no mundo do poder não pecar ou do poder pecar. No estado ideal e puro, o homem não era atingido por qualquer torpeza, e a possibilidade de pecar era inexistente, já o caminho do mundo físico de fato retira este feltro metafísico, e o homem, possuindo o livre arbítrio, passa a condição de possível pecador, ainda que a concretização do pecado dependa totalmente de sua consciência. O íntimo maléfico — nos diz São Bernardo, neste opúsculo — age sem espiritualidade, julgando todas as coisas, sem ser julgado por ninguém. Se digo que a vontade não pode se concretizar por proibição da razão, então ela já não mais existiria. Obviamente, a vontade não está onde impera necessidade. Assim, se a criatura racional puder agir justa ou injustamente por necessidade, e sem o consentimento de sua própria vontade, ela — independentemente de qualquer razão — não seria capaz de ser realmente infeliz nem intimamente feliz, já que precisamente lhe faltaria a vontade, a única parte responsável pela infelicidade e pela felicidade. O santo declarava ao sintetismo o pensamento agostiniano sobre o livre arbítrio, desembaralhando por meio da liberdade do conselho — o não poder pecar. Junto da liberdade do arbítrio — o poder não pecar. Esta diferença, ainda que de fato agostiniana, vai um pouco além do bispo de Ipona, no instante em que São Bernardo refere-se a uma terceira liberdade, a da complacência. Estas linhas chocas são insuficientes para expor a liberdade da complacência, mas elas bastam para entendermos sucintamente como agimos no estado sublime de contemplação, no qual nenhuma tribulação pode importunar nosso espírito. Présumo que o desenlace da liberdade da complacência significou a criação de um apóstolo explicativo na concepção agostiniana de liberdade, e que desemboca como reforço pioneiro ao pensamento místico, reflexo perceptível entre os futuros franciscanos, seguidores de São Boaventura. De mais a mais, uma leitura por alto deste opúsculo pode levar-nos a um erro místico, a crença de que poderíamos atingir a perfeição, por meio de um reiterado treinamento do livre-arbítrio. Pensamentos adolescentes, é claro. Maquinalmente agimos, buscando um aparente bem. É o bem fica do lado de lá, esperando-nos, também maquinalmente. Louvar esta capacidade de busca é despropósito, porque meio sem fim é motor sem carro, estrada sem destino. Há fim certo e determinado no livre-arbítrio. Não há. O destino bom e santo somente é dado pela graça. Sem ela, não há liberdade, e o livre-arbítrio vai caminhando, caminhando, assim por diante até completar mil desventuras e cem anseios desmedidos. No livre-arbítrio, há entusiasmo que esfria tão depressa, revelando-o não como um meio de vida, mas um meio de morte. A vida é da graça, a morte, do livre-arbítrio, e a esperança, da liberdade. Boa leitura. A DEMOESTAÇÃO SOBRE ESTE OPÚSCULO TRATADA DO ABADE SÃO BERNARDO SOBRE A GRAÇA E O LIVRE-ARBÍTRIO ENDERESSADO A GUILHERME, ABADE DE SÃO TEODORO. Este opúsculo fora escrito por São Bernardo antes do ano 1128, quando ele ainda não atingira a idade de trinta e oito anos. Trata da graça e do livre-arbítrio, e nasceu de uma discussão travada com um homem com identidade desconhecida, o Santo Doutor disse que tal personagem deu tanto valor para a graça que, debatendo em demasia sobre ela, não lhe sobrou quase nada para atribuir ao livre-arbítrio nos atos humanos. No início, o escopo deste livro é considerar que tanto a graça quanto o livre-arbítrio são partes do projeto de salvação de Deus. Muitas coisas foram ensinadas sobre o livre-arbítrio divino, angelical e humano, bem como sobre sua integridade, suas falhas e sua santidade, mas o texto também trata da graça. presente nos primeiros homens. E depois perdida. Este é um livro curto, mas com uma sucinta e sólida doutrina, porque os argumentos teológicos aqui presentes podem ser vistos discutidos em longos volumes de outros tratados. O estilo do texto é vigoroso, vivaz. Cheio de disposição e de luz. Suas palavras são adaptadas devidamente ao tema, a orações simples, sem qualquer engenho especial, um discurso natural — sem exageros ou pobreza estilística — mas composto por termos férteis e vigorosos. Elegante, agradável e organizado, é um texto que não se prende nas palavras triviais, bárbaras ou incultas percebidas nas escolas. Por construir-se gradativamente, palavra após palavra, o texto não se torna excessivo e abrupto, como se fosse a correnteza de um rio que destrói um dique, e logo em seguida leva consigo toda a água, deixando-o seco e leito. Pelo contrário. Conduzido por um movimento estável e igualmente majestoso, mostra a sua fonte contínua e perene. — Não gerada por outro, mas só por si mesma. Esta fonte é dão divino comprovado na contínua meditação presente nas Escrituras e particularmente nos relatos dos Apóstolos. Sobre este opúsculo, Galfredo, no capítulo oitavo do terceiro livro da vida de São Bernardo, comenta o seguinte, se desejas não ser ingrato acerca do que lhe pensou sobre a graça de Deus e sobre o livre-arbítrio, deves observar seus estudos tão fiéis quanto sutil sobre tais temas. Ademais, não podemos omitir as palavras escritas pelo santo doutor e presentes na quinquagésima segunda epístola para o cardeal aimerico, o estimado bispo Galfredo de Chartres perguntou-me sobre alguns de nossos opúsculos para vos enviar. No momento, não tinha nada em mãos que fosse digno e apropriado para vossos estudos. Todavia editamos recentemente a disputa sobre a graça e o livre-arbítrio, que prazerosamente deverei-vos encaminhar o quanto antes. Este tratado fora mandado para o abade Guilherme de São Teodoro. Amigo estimado de São Bernardo. E para quem o santo também dedicara sua apologia e muitas outras epístolas. Antigas versões deste escrito não contêm as divisões por capítulos, mas elas estão presentes nas versões mais recentes. Preferimos preservá-las, conservando o modo em que o escrito foi originalmente publicado e distribuído. Que o sábio escute, e aumentará seu saber, e o homem inteligente adquirirá sabedoria . Prefácio. Aldoão Guilherme, abade de São Teodoro, do irmão Bernardo de Claraval Iniciei a escrita do opúsculo sobre a graça e o livre-arbítrio, com a graça de Deus e com o máximo esforço que pude na ocasião em que me deparei com um recente embate já conhecido por Ti. No entanto, sei que não nos encontramos diante de um tema menos digno de ser comentado, apesar de não estarmos apenas repetindo inutilmente o que já foi dito por vários outros. Sendo assim, quero que, em primeiro lugar, só Tu legitimamente julgues este texto, pois, se por acaso não seguires esta ordem sugerida, oportunizando a outro antes de Ti, e a publicidade antecipar Teu julgamento, então ficará muito mais exposta à temeridade de seu autor do que é edificada a caridade do leitor. Se, após tua análise inicial, o escrito provar ser de algum modo útil, mas ainda notares preceitos obscuros, deves providencialmente protegê-lo. Diante de tais problemas, peço o seguinte, ou que Tu tornes mais claro corrigindo os erros, ou, preferindo e sem qualquer resignação, que o mandes de volta o quanto antes, para eu emendá-lo sem que ele perca sua brevidade. Deves assim agir. Se Tu não quiseres pela promessa desonrar o comentado na sabedoria, quem trabalha para elucidar-me e possuirá a vida eterna. CAPÍTULO, I. Para que haja mérito nas boas obras, deve concorrer o consentimento do livre e arbítrio com a graça de Deus. Certa vez, enquanto discursava, dirigindo-me a Deus, agradecendo por estar seguindo o bem, e pedindo forças para cada vez mais aperfeiçoar-me, um dos que me ouviam indagou-me. CAPÍTULO, I. Por que fazes tantas boas obras e sacrifícios? Quais são os méritos ou prêmios que esperas ganhar se é Deus o responsável por todas as coisas boas? Será que és Tu, quem de fato decides teus próprios atos? Respondi-lhe prontamente. Deves dar glórias a Deus, que de graça te precedeu, te despertou e te consagrou. Por fim, deves viver dignamente entre outras coisas dessa espécie, para que Ele te prove e te benefice. Não sejas ingrato, permaneças sempre idôneo. Mas Ele continuou respondendo-me. Sei que este é um ótimo conselho, mas deves também me dizer o modo de sermos capazes de segui-lo. Conhecer é uma coisa, e fazer é outra bem menos fácil. Uma carruagem conduzida por um cego é bem diferente de outra conduzida por um fraco, pois não é qualquer pessoa capaz de mostrar o caminho e prover a via para o viajante. Um é o homem que faz seus planos e parte para a viagem, e outro que exagera e tomba no caminho. Digo mais, caro Bernardo, até mesmo um professor, que primeiro nos ensina o que é bom, muitas vezes não age conforme o que lhe diz. Para mim, há duas atitudes necessárias na vida, ensinar que devemos fazer o bem, e sermos ajudados, amparados com os meios para agirmos. Tu, homem reto e probo, podes dar-me esse conselho, livrando-me da ignorância. Como nos disse o apóstolo, o Espírito é quem nos ajuda a agir bem, diante de nossa falta de firmeza. Digo-te outra coisa, o conselho que ensinas por tua boca, além de transmitido, é necessário ser acompanhado de um amparo do Espírito, tornando-te forte o suficiente para implementá-lo. Confesso-te que eu compreendo o ser pelo trabalho da graça que se forma em mim este querer bom, mas não encontro a capacidade para concretizá-lo nem mesmo nas ocasiões em que confio que vou descobri-la no meu interior. Como devo proceder se o querer bom só se concretiza quando quem concede a boa vontade, além de dá-la, também aperfeiçoa a capacidade para que a busquemos? Diz-me onde estão nossos méritos, onde está nossa esperança diante da necessidade da graça para que concretizemos nossa boa vontade no mundo? Respondi-lhe o seguinte… Não somos movidos pelas obras justas, e por elas salvos, mas somos salvos pela divina misericórdia. Logo, o que é a salvação? Será que por acaso pensas que, possuindo as obras justas, já poderás ser salvo por tua justiça, mesmo que nem saibas dizer o nome do Senhor Jesus independentemente do Espírito Santo? Parece que nos esquecemos da frase de Jesus, sem mim, não podes fazer nada. E do Apóstolo, a salvação não está naqueles que desejam, nem nos que correm, mas apenas se realiza pela misericórdia de Deus. Logo, dize-me, o que é agir com o livre-arbítrio? Respondo-te rapidamente, para mim, é a atitude de nos salvarmos. Suprime o livre-arbítrio, e não teremos mais como ser salvos. Exclui a graça, e não haverá quem ser salvo, a ação, destituída desses dois elementos, não pode-se concretizar, o primeiro, o livre-arbítrio, provém de quem age, enquanto o outro, a graça, é o porque se age ou em que a ação se dá. Deus é o autor da salvação, único responsável pelo livre-arbítrio, somente Ele pode dar-nos a salvação, e nos tornamos capazes de recebê-la pelo livre-arbítrio. A salvação só é dada pelo livre-arbítrio ao capaz de recebê-la, sendo Deus o único capaz de enviá-la. Sem o consentimento do livre-arbítrio, ela não pode ser recebida, mas, sem a graça, ela não pode ser dada. Logo, posso afirmar que o livre-arbítrio está a cooperar com a graça na concretização da salvação, já que, enquanto consente, está de fato a salvar, para o livre-arbítrio, então, consentir a salvar-se? Pouca coisa podemos dizer sobre o espírito das bestas, que não podem ser salvas. Falta-lhes o consentimento voluntário para que consciente e placidamente obedeçam a Deus, aquecendo com seus mandamentos, crendo em suas promessas e prestando-lhe graças. Uma coisa é o consentimento voluntário, e outra é o apetite natural. Nós compartilhamos este último com os animais irracionais, mas não podemos consentir com o espírito, enquanto estivermos atraídos e presos na carne. Talvez seja isto, o que nomeia o apóstolo como a sabedoria da carne. Quando diz, a sabedoria da carne é a inimiga de Deus, ela não é submetida à lei de Deus mas nem o pode. Por isso afirmei que possuímos características comuns com as bestas, mas é justamente o consentimento voluntário que nos diferencia delas, sendo este o hábito da alma e a condição para a sua liberdade. Não reconhecemos um ato livre, quando obtido pela força. Um ato voluntário não é de necessidade, pois não podemos refutá-lo nem apresentá-lo a não ser pela própria vontade. Coagir alguém a agir contra a sua vontade, refutando-a, significa usar da violência, não havendo vontade nem consentimento. O consentimento é necessariamente voluntário, e onde há vontade, há liberdade, eis o que suponho como sendo o livre-arbítrio, caro irmão. CAPÍTULO 2 O QUE É O LIVRE ARBÍTRIO OU EM QUE CONSISTE A LIBERDADE Para tornar claro o que já disse, e ser mais competente em atingir o fim desejado, creio ser necessário repetir um pouco mais o que foi estudado mais acima. Nas coisas naturais, ou melhor, nas materiais, não há a vida própria dos sentidos, não há sentido para o apetite nem a apetite que se preencha do consentimento. O apetite natural é a qualidade dos animais que corresponde aos atributos avidamente movidos. A vida está presente em qualquer ser corpóreo, agindo neles como sua força interna. O sentido é o movimento vital presente no corpo, agindo interna e externamente. O apetite natural é a qualidade dos animais que corresponde aos atributos avidamente movidos pelos sentidos. O consentimento é o comando espontâneo da vontade ou, como recordo que já disser acima, é de fato um hábito da alma e condição de sua liberdade. A vontade, por sua vez, é o movimento da razão, comandando os sentidos e os apetites. Ela razoavelmente os possui, pois qualquer coisa que desejamos pela vontade vem acompanhada da razão, precedendo-a de algum modo. Mas isto não significa que sempre a vontade provenha da razão, mas, na verdade, que aquela nunca se move sem esta. A prova disso é que muitos se servem da razão para agir contra ela. Um ato voluntário, por exemplo, ainda que comandado pela razão, pode contrapor-se ao conselho e ao julgamento desta. Por isso, os filhos deste nosso tempo são mais prudentes com sua geração do que os filhos da luz e, como atesta o profeta, há os que são sábios para fazer o mal. A prudência e a sabedoria só podem estar presentes na criatura por melo da razão, ainda que sejam utilizadas para fazer o mal. Mas a razão é atribuída à vontade para instruir, não destruir. Porém, ela a destruiria se limpusesse qualquer necessidade, não a deixando agir livremente. Por seu próprio arbítrio. E precipitando-a no mal ao fazê-la consentir com apetite ou com espírito viciado. Assim ocorre no espírito do animal, que age voluntariamente, mas o faz sem conceber ou sem buscar as coisas próprias do Espírito de Deus, sem direcionar-se para o bem, sem ser tomado pelo impulso da graça. O ente maléfico age sem espiritualidade, julgando todas as coisas, sem ser julgado por ninguém. Se digo que a vontade não pode se concretizar por proibição da razão, então ela já não mais existiria. Obviamente, a vontade não está onde impera a necessidade. Assim, se a criatura racional puder agir justa ou injustamente por necessidade, e sem o consentimento de sua própria vontade, ela — independentemente de qualquer razão — não seria capaz de ser realmente infeliz nem intimamente feliz, já que precisamente lhe faltaria a vontade, a única parte responsável pela infelicidade e pela felicidade. Os vários conceitos que foram acima estudados — vida, sentido e apetite — não podem por si gerar a felicidade ou a infelicidade. Se não fosse assim, seríamos obrigados a afirmar que as árvores, por possuírem vida, e as bestas, por possuírem dois dos elementos acima descritos, poderiam ser infelizes e culpadas, bem como possuírem uma vida idônea, cheia de felicidade, coisa que é totalmente impossível. Nós — como as árvores — possuímos vida, e — como as bestas — sentidos e apetites, mas é justamente pelo elemento que chamamos de vontade que nos diferenciamos deles. Tal consenso da vontade, chamado de voluntário, e não necessário, é a prova de que cabe aos justos o mérito de ser felizes, e aos pecadores o de infelizes. O consentimento, diante da inadmissível liberdade da vontade e do juiz indeclinável da razão, presente sempre e em todo lugar, pode ser, sem qualquer equívoco, chamado de árbitro, ou melhor, de livre-arbítrio, pois é propriamente por si mesmo livre por sua própria vontade, sendo o seu próprio juiz racional. É valioso que a liberdade seja acompanhada de um julgamento, pois o homem realmente livre é o que, quando peca, julga-se. O julgamento, quando proferido, faz com que o pecador — o que desejou pecar — sofra com uma pena que não desejou. Além disso, quem seria capaz de imputar o bem ou o mal a quem não possui conhecimento de sua própria liberdade? Será que podemos dissimi-los da culpa, atribuindo-a à necessidade? Ora, onde estiver a necessidade, não estará liberdade, e sem esta última não há mérito nem julgamento. Certamente, o que se aplica a todas as pessoas pelo pecado original, serve para um e para outro na medida em que são racionais. Todo aquele que não possui a liberdade do consentimento voluntário, sem dúvidas, carece do mérito e do poder de julgamento, e todas as qualidades do homem, com exceção da vontade. Que não são propriamente do consentimento. Não são livres por ser, a vida, o sentido, o apetite, a memória e o caráter existem de tal forma que se submetem à necessidade, e não são plenamente conduzidos pela vontade. Por outro lado, é impossível a vontade não obedecer a si mesma. Pois em ninguém ela age não desejando o que é para desejar, ou pelo contrário, desejando o que não deveria. Ademais, é impossível que ela seja privada de sua liberdade. A vontade pode ser mudada, mas nunca se transforma em outra vontade ou destrói a liberdade, pois ela não pode ser privada da liberdade e esta também depende daquela para continuar a existir. Se fosse possível ao homem desejar involuntariamente alguma coisa no todo ou em parte, ele careceria da vontade livre. Isso ocorre, por exemplo, com os insanos, com as crianças, e também com os sonâmbulos. Nada do que fazem pode ser considerado bom ou mau porque não é resultado do trabalho da razão, não havendo utilidade nos atos de vontade se eles não passam por um julgamento livre. Portanto, como a vontade só é livre por causa de si mesma, o mérito de seus atos não pode ser julgado senão por seus próprios princípios. A inteligência pura, a memória frágil, a constância dos apetites, os maus sentidos e uma vida frouxa não são suficientes para definir o homem. O motivo disso é que tais elementos existem necessariamente, sendo possível que apareçam, mesmo sem a presença da vontade. CAPÍTULO 3 É DE TRÊS ESPÉCIES A LIBERDADE, A LIBERDADE NATURAL, A DA GRAÇA E A DA GLÓRIA. A vontade só existe devido à liberdade, e não lhe cabe qualquer necessidade ou violência. Vontade e liberdade não se opõem e não se separam, pois apenas juntas podem gerar o consentimento. A vontade é responsável por estabelecer o demérito ou mérito, a justiça ou injustiça, a felicidade ou a tristeza nas criaturas. Entretanto, em relação à justiça e à injustiça, é necessário que haja o consentimento. Por isso que há muitos que chamam o livre-arbítrio de consentimento voluntário, e, como foi dito acima, ele se refere à atenção aos ditames do julgamento. Contudo, não é incongruente esta afirmativa, pois, como definimos acima, somente o livre-arbítrio pode ser assim definido, a palavra livre refere-se à vontade, e arbítrio, à razão. Contudo, esta liberdade não é a mesma dita pelo Apóstolo, onde estiver o Espírito do Senhor, está a liberdade. A liberdade do homem é a superação dos pecados, como afirmado em outro trecho, enquanto fostes escravos do pecado, fostes também livres de servides à justiça. Mas, ao vos libertar do pecado, vós vos tornasteis ferramentas de Deus, e tendes vosso fruto em como santificação, e como fim à vida eterna. Qual pessoa, vivendo carnalmente — isso é, a carne do pecado — pode reivindicar para si mesmo a liberdade? Não é esta a liberdade conforme o que foi dito que define-o como livre-arbítrio. Assim, há a liberdade da superação da miséria humana, definida pelo Apóstolo, digo que a própria criatura estará livre da servidão da corrupção, quando alcançar a liberdade da glória dos filhos de Deus. Será possível que alguém, em sua vida moral, possua previamente esta liberdade? Não. Não é à toa que negamos a possibilidade do livre-arbítrio ser nomeado por esta liberdade, porque o que mais podemos harmonizar com o livre-arbítrio é a chamada liberdade oposta à necessidade. O necessário deve ser visto como contrário ao voluntário, e o que nasce da necessidade nunca pode surgir da vontade e vice-versa. Pelo exposto, podemos notar, como possíveis para nós, três espécies de liberdade, a liberdade do pecado, a da miséria e a da necessidade. Nós superamos a necessidade pela própria condição natural humana — que sacam exercícios de jejum e outros deste tipo. Já do pecado, só somos restaurados pela graça, enquanto a miséria termina quando encontrarmo-nos na pátria celeste. Portanto, podemos dizer que há liberdade natural, a liberdade da graça e a liberdade da vida ou da glória. Primeiro, somos criados livremente por Deus, como nobres criaturas dotadas de vontade livre. Segundo, somos restaurados na inocência, renascendo em Cristo, como criaturas novas. Terceiro, sublimamo-nos para a glória, perfeitas criaturas no espírito. A primeira liberdade é a honraria que recebemos do Criador. A segunda é a multiplicidade de força e vigor para as escolhas boas. E a terceira é a consumação gloriosa e agradável do bem. Pela primeira liberdade, superamos todos os animais, pela segunda, vencemos os prazeres da carne, pela terceira, subjugamos a morte. Ora, usando da primeira liberdade, Deus nos fez superiores às ovelhas, aos bois e a todas as rezes do campo. Usando da segunda, tornou-nos superiores as almas mas que nos circundam cotidianamente, não deixas as almas dos que são timentes a te subjugarem se as bestas maléficas. Por fim, ele nos tornou capazes de plenamente subjugarmos a morte, superando-a extraordinariamente, vencendo-a e alcançando a vitória. Nós somos levados à liberdade da glória dos filhos de Deus e Cristo nos libertará por esta liberdade, visando levar-nos ao seu reino, entregando-nos a Deus e ao Pai. Creio ser esta liberdade, e que nós já a definimos como liberdade do pecado. A citada é no Evangelho, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Por ela, notamos a atribuição do livre-arbítrio que é concedida por um libertador. Todavia este libertador nos liberta, não da necessidade, porque ele não conhece necessidade ou vontade. Mas do pecado, pois nos tornamos cada vez mais livres à medida que voluntariamente superamos tanto o próprio pecado quanto a pena na qual o imprudente incorre e relutantemente tem de suportar. Nunca poderíamos ter sido totalmente libertados destes dois males, a não ser por um único homem que, mesmo tendo vivido entre os pecadores, livrou-se da morte e do pecado. Entre os filhos de Adão, não há nem mesmo um que nunca tenha pecado, e cuja mentira nunca tenha partido de seus lábios. Por isso, nenhum de nós pode reivindicar a-se a liberdade do pecado. Cristo, no entanto, libertou-nos da miséria. Da pena do pecado. Não em ato, mas em potência, concedendo-nos a possibilidade de superar o mal do pecado. Ninguém destruiu a alma de Cristo. Mas somente Ele é a que livremente concedeu a sua a todos nós. Atesta o profeta, foi ofertado ao sacrifício porque Ele mesmo quis. Foi por sua vontade que nasceu de uma mulher, sujeitando-se à lei para que redimisse aqueles que a desrespeitavam. Cristo realmente viveu subjugado à lei da miséria do mundo. Mas isso tudo porque Ele quis, e, vivendo livre entre miseráveis e pecadores, retirou o peso e do pecado das cabeças de todos nós. Cristo possuiu as três liberdades, a primeira, oriunda de sua natureza simultaneamente humana e divina, e as duas restantes, obtidas do poder divino. Veremos em seguida se no paraíso o homem possuía estas duas últimas liberdades e, detendo-as, como ele eventualmente as perdera. Capítulo 4º Qual é a liberdade que compete às almas dos santos, quando libertas da carne, e qual é a comum entre Deus e todas as criaturas racionais? Sem dúvida, notamos que duas das liberdades mostradas são plenas e perfeitas, pertencendo às almas libertas da carne, bem como a Deus presente em Cristo e nas almas superiores dos anjos. No entanto, falta a liberdade da glória para as almas santas, porque, embora não tenham se livrado de seus corpos, permanecem livres das misérias do mundo. É certo que a liberdade da necessidade está presente igual e diferentemente em Deus e nas criaturas racionais, tanto nas más quanto nas boas. Nem o pecado nem a miséria podem destruí-la ou diminuí-la, é igual para o justo e para o pecador, não é maior nos anjos do que nos homens. O modo pelo qual o consentimento da vontade humana converte-se no bem pela graça, tornando o livre o homem bom, e reciprocamente bom o homem livre, é a sua condução. O homem livre e bom afasta-se espontaneamente do mal. Mas ele também espontaneamente inclina-se para o mal, quando livremente se fixa nele, de modo que se conduza por sua própria vontade, não sendo coagido para o mal por outro. Como os anjos celestiais de Deus permanecem simultaneamente livres e bons por sua própria vontade — e não por qualquer necessidade extrínseca — percebo que o diabo igualmente caiu no mal nele e persistiu por seu próprio comando voluntário, e não por impulso externo. Mesmo nas mentes más encontramos a liberdade da vontade que plenamente existe tanto nos maus quanto nos bons, ainda que seja mais ordenada nestes últimos. Ela também está inteiramente nas criaturas e no Criador, sendo infinitamente mais potente neste. Ouvimos muitos homens lamentarem, gostaríamos de possuir boa vontade, mas não somos capazes. Esta afirmação não significa que eles não sejam livres, mas sim que a sua vontade esteja suprimida pela violência e pela necessidade, carecendo da liberdade do pecado. Quem deseja adquirir a boa vontade deve dominar por si a sua própria vontade, nunca alguém desejará adquirir a boa vontade se não for livre. Onde está a vontade, está também a liberdade, e esta é a liberdade da necessidade, e não do pecado. É certo que não seremos capazes de possuir a boa vontade simplesmente quando o queiramos, pois se nos falta liberdade, permanecemos no sofrimento, reconhecendo nossa vontade como domada pelo pecado, e não completamente destruída. Entretanto, não há dúvidas de que possui a boa vontade e quem a deseja ter. Obviamente aquilo que desejamos corresponde a um bem, e não é possível desejarmos um bem, a não ser pela boa vontade. A recíproca é verdadeira, só a vontade má deseja o mal. Quando desejamos o bem, nossa vontade é boa, quando o mal, é má. Nestas duas situações, há vontade e liberdade, sendo a necessidade superada pela vontade. Porém, quando não somos capazes de possuir o que desejamos, sentimos nossa própria liberdade de algum modo dominada pelo pecado ou pela miséria, mas nunca anulada. Cremos que o livre-arbítrio recebe-se o nome desta liberdade que se julga boa, se consente com o bem, e má, se consente com o mal. Obviamente, o consentimento também está presente quando prevalece a neutralidade, se não escolhemos o bem nem o mal. Talvez fosse mais adequado chamarmos esta liberdade do pecado de livre conselho, e não de livre arbítrio. Ou de livre complacência, sob o ponto de vista da liberdade da miséria. Ora, arbítrio significa julgamento. Como o verdadeiro julgamento serve para discernir o que é permitido do que é proibido, é por meio de conselhos que lhe nos prova o que podemos obter, e o que não podemos, dando-nos aso para pronunciarmo-nos sobre o que lhe agrada e o que não. Eis que daremos mais livremente os conselhos quanto mais livremente julgarmos. Isto porque, possuindo o arbítrio, discerniremos as coisas lícitas das ilícitas, passando-nos a livremente eleger como adequadas as lícitas, e rejeitar as ilícitas, por serem criminosas. Mas isto não apenas ocorre pelo livre arbítrio, mas também pelo livre conselho, já que é por nossa própria vontade que nos libertamos do pecado. Chegamos às seguintes indagações, será que nos libertaríamos se inexistisse, no todo ou em parte, algo capaz de nos dar a condição de sermos livres? Não poderíamos, ao invés, dizer que possuímos o mérito da complacência, sentindo-nos livres, quando finalmente nos libertássemos do que pudesse nos desagradar, isto é, de tudo o que nos causasse miséria? É necessário separarmos pelo julgamento as várias coisas que devem ser admitidas das coisas, escolhendo-as ou rejeitando-as, conforme a retidão. Se por outro lado não considerarmos como retas e adequadas todas as coisas que recebemos dos conselhos, classificando-as como duras e vexatórias, pensaremos ser necessário suportá-las com paciência. Isto significa que ainda não possuímos nem o livre conselho nem a livre complacência. Outro tema importante é se ainda possuímos a liberdade que estava presente no primeiro homem, antes de seu pecado. Esta questão será discutida em um lugar apropriado, mas é certo que nos habituamos na crença de que obtemos esta liberdade perdida. Quando com muita compaixão oramos a Deus, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Isto nos provaria que a nossa liberdade tornar-se-ia completa quando o arbítrio, comum em todo lugar e em todas as criaturas racionais, ou melhor, o livre-arbítrio da necessidade, se aperfeiçoasse, existindo nos eleitos, semelhantemente aos santos e anjos afastados do pecado e de toda a miséria. Essa experiência feliz só pode ser comprovada diante da presença da tríplice felicidade em nós. A vontade de Deus, que além de agradável, é perfeita. Entretanto, como entre os homens, tal estágio ainda não foi alcançado, somente permanece completa neles a liberdade do arbítrio. Em relação à liberdade do conselho, ela só está presente em alguns homens e, em especial, nos espirituais, que crucificaram sua carne, com seus vícios e concupiscências, chegando ao ponto de não mais reinar o pecado em seus corpos mortais. A liberdade do conselho que supera o reino do pecado não o aniquila completamente, pois o mal permanece vigente no livre-arbítrio. Porém, ao alcançar a perfeição, o que ainda resta do mal é finalmente purgado, e a liberdade do conselho torna-se total e plena, não havendo qualquer mal no arbítrio. É justamente isto que cotidianamente nós pedimos nas orações a Deus, dizendo-lhe, que venha o teu reino. Este reino ainda não nos alcançou inteiramente, mas, com o passar dos dias, aproxima-se de nós pouco a pouco, cada vez mais estendendo vulgarosamente as suas fronteiras, sendo pela sua influência intrínseca que o homem diariamente é renovado. Enquanto o reino da graça se expande, o poder do pecado diminui, de modo que permanecemos minores por causa de nosso corpo que se corrompe e oprime a alma, devemos nos valer da necessidade da sua moradia terrena, cuidando-nos das muitas preocupações que deprimem o pensamento. Perceba o ser necessário, durante a vida mortal, até mesmo aos homens mais perfeitos, confesso, confessar e dizer, todos nós ainda cometemos muitas faltas. E, também, se afirmamos que não temos pecados, estamos a seduzir a nós mesmos, pois a verdade não está em nós. Por isso os santos mais perfeitos que conhecemos sempre oraram sem qualquer interrupção, dizendo, que vem o teu reino. Este reino não estará completo em nós até que o pecado não mais domine nos nossos corpos mortais, e o pecado só desaparecerá totalmente quando o nosso corpo torna-se imortal. Capítulo 5. Pode-se afirmar a liberdade da miséria, ou a livre complacência, como presente nesta vida. O que diremos sobre a liberdade da complacência nesta vida? Uma vida em que a cada dia já basta o seu mal, onde todas as criaturas suspiram, ainda que não desejando sujeitar-se totalmente às coisas vãs, onde a vida humana é tentação sobre a terra, e até os homens espirituais, que já alcançaram os princípios do espírito, sofrem em seu próprio íntimo, aguardando a redenção de seus corpos. Como é possível em um mundo como este existir esta liberdade? Dize-me, como é possível haver liberdade para nosso prazer, se estamos em um mundo em que tudo parece tomado pela miséria? A inocência e a justiça podem nos proteger da miséria e do pecado, sendo por isso que o justo exclama, infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? E, em resposta, nos diz, dia e noite, minhas lágrimas tornam-se meus pães, meu alimento. No lugar onde os dias e as noites passam tomados pelo sofrimento, não há qualquer espaço vazio reservado para honrê-los instante de comprazer. Os que desejam sinceramente viver em Cristo sofrem impropriamente pela grande persecução porque iniciam seu juízo pelo dom de Deus. Por isso houve a ordem ao profeta, inicia pelos meus. Não obstante sabermos que o virtuoso não pode fluir dessa espécie de comprazer, o comprazer viciado. Se um homem estiver invado nos vícios, ainda lhe restará o dever de evitar a miséria. Deus o ajude nesta jornada. Por outro lado, os que ficam felizes ao fazer o mal, exaltando as coisas perniciosas, zombam como loucos, porque são imbecis que não sabem do que estão rindo. Não a miséria é mais verdadeira do que a falsa alegria. O que é concebido pelos homens mundanos como felicidade é tão somente miséria, como diz o sábio, é melhor ir à mansão dos mortos do que à casa dos vivos. É certo que, nos corpos dos homens bons, até nos dos santos, este prazer não foi totalmente anulado, porque eles continuaram sentindo os prazeres carnais, por exemplo, ao comerem, ao beberem, ao esquentarem-se em outras situações de consumo e proteção física. Será que estes sentidos ainda neles presentes foram totalmente destituídos de qualquer miséria? O pão só é bom ao homem faminto, e a bebida só é deleitável ao sedento. Já os que estão saciados de comida e de bebida, eles não mais os agradam. Pelo contrário, aos satisfeitos, pão e água causam repúdio. Suprimida a fome, não mais o pão será procurado. Suprimida a sede, não mais diferenciamos a água límpida da fonte da sujeira fosca de uma enxurrada. Por este motivo, só procuraremos uma sombra se estivermos sofrendo com o calor dos raios solares, e o contrário também se dá, não procuraremos o sol se não sofrermos do frio ou estivermos perdidos na escuridão. Não há qualquer prazer, quando uma necessidade urgente não nos apure. Se o prazer das coisas fosse totalmente destruído, restaria apenas tristeza e sofrimento, porque não mais haveria desejo e esperança. Por este viés, admitimos que as coisas presentes na vida são tomadas pela miséria, mas só é possível a consolação quando brilhando no mir destas contínuas tribulações, isto é, diante dos desafios da vida mundana. Às vezes mais graves, outras vezes mais leves. Quando, em certas situações, com o passar do tempo e com a mudança das coisas, penas mais leves sucedem as mais graves, ocorre uma espécie de encobrimento da miséria, e nos sentimos felizes. Isto é assim, pois nasce uma sensação de vitória, fomos finalmente, provados pelas tribulações mais graves, restando-nos apenas evitar as menos graves. Mas esta não é uma felicidade plena. Pelo contrário. Devemos admitir que os homens, quando tomados pelo excesso contemplativo, e orientados espiritualmente, frequentemente alcançam o êxtase, sendo capazes de degustar da doçura da felicidade celestial, e quanto mais sofrimentos suportam, mais alcançam esta felicidade verdadeira. Não podemos negar que, mesmo nesta vida, os que não se afastarem e escolherem a melhor parte dela, superando os piores desafios que lhes cheguem. Seguindo o exemplo de Maria, algumas vezes fruirão da liberdade da complacência, isto é, a presente no êxtase. Não desejar afastar-se dos piores desafios, esperando suportar o que deve ser suportado, significa experimentar, ainda que momentaneamente nesta vida, a felicidade da vida futura. A felicidade e a miséria não podem existir simultaneamente, por isso quem frequentemente participa daquela não sente esta. Logo, só os homens contemplativos são capazes de fruir da liberdade da complacência nesta vida, raríssimas vezes e parcialmente fruindo, aproveitando, desfrogar, e além de raríssimos, haverá nesta vida de poder, de morir do céu e de poder Todavia, se a livre-complacência é melhor atingida pelos homens espirituais, o livre-conselho, pelo contrário, pode ser fluído tanto por estes quanto pelos homens justos e, neste caso, isso, a parte usufruída do livre conselho não é almódica. Por fim, a liberdade do arbítrio é conveniente a todos os seres racionais, ou seja, aos espirituais, aos homens bons e aos homens maus. Ela, ademais, pode ser encontrada na mesma proporção, tanto nos maus quanto nos bons, independente do tempo, e é completa na vida presente e na futura. CAPÍTULO VI. Para desejarmos o bem, é totalmente necessária a presença da graça. Creio que foi claramente mostrado que a própria liberdade da escolha humana, o livre-arbítrio, que, por exemplo, permanece maí, durante este tempo, as duas outras liberdades ou são insignificantes ou existem de modo incompleto. É justamente por meio do livre-arbítrio que nossa fraqueza se realiza, e sobre o qual diz o Apóstolo, a fim de que não fazeis o que desejais. O querer nos é dado pelo livre-arbítrio, mas ele não nos concede o poder de alcançar o que queremos. Não me refiro ao querer o bem ou o mal, mas somente à faculdade de querer. Querer o bem é progredir, e querer o mal é regredir, já a simples faculdade de querer trata da causa da progressão ou da regressão. O próprio querer se concretiza, quando criado pela graça, mas aperfeiçoa-se ao ser por ela salvo, extinguindo-se, quando dela se afasta. O livre-arbítrio nos torna seres capazes de desejar, e a graça nos faz benévolos. Isto significa que desejamos por causa do livre-arbítrio, amor, mas é só pela graça que propriamente desejamos o bem. O mero temor existe conforme seu próprio modo de ser, mas o temor a Deus é especial, possui um modo próprio, diverso de todos os outros temores. Também amar simplesmente é uma coisa, e amar a Deus, outra é bem diversa. Temer. E amar. Quando simplesmente considerados, são meras afeições. Disposições mentais quaisquer. Que significam complementos das virtudes. Sendo assim, uma coisa é querer, e outra diferente é querer o bem. As simples afeições naturalmente pertencem a nós, e também aparentam provir de nós, sendo que seus complementos provêm da graça. A graça só estabelece regras, isto é, ordena por meio das coisas geradas na criação, e as virtudes são justamente estas afeições ordenadas pela graça. Quando os homens tremem por qualquer temor, são covardes. Porque não estão sentindo o temor da verdade, mas apenas sujeitam-se a um temor desregrado. Não foi à toa que o Senhor quis que os discípulos dominassem o temor, e por isso lhes disse, devo mostrar-vos a quem deveis de fato temer. E também Davi, vinde a mim, filhos, ouvi-me, porque vos ensinarei o temor a Deus. Contra o amor desordenado, usurpador da tranquilidade dos homens. Ele ainda alertava, eu sou a luz que veio a este mundo, mas os homens valorizaram mais as trevas do que a luz. A esposa postula nos cânticos, dizendo, ordene em mim o amor. E coisa semelhante foi dita por Jesus, diante da vontade desordenada dos discípulos, desconheceis o que desejais. Eles, então, foram educados a reduzir a sua vontade distorcida, pelo caminho da retidão diante da indagação evangélica. Podeis beber do cálice que eu tenho de beber? O mestre ensinou os discípulos a ordenar suas vontades pelas palavras, mas em seguida o fez com seu próprio exemplo, porque, no instante da paixão, ao pedir ao Pai que lhe afastasse o cálice, imediatamente sustentou, todavia, que não seja como eu queira, mas que se faça a tua vontade. Esta frase reflete o reconhecimento de Deus da nossa condição natural, ou melhor, da nossa faculdade de querer amar a Deus, mas permeada pelo temor. A relação entre o amor e o temor é que nos torna criaturas, mas, se quisermos o bem, amando e desejando a Deus, sem temer. Isto significa que alcançamos o estado da graça, e tornamo-nos criaturas divinas. Obviamente, por sermos criados deste modo, isto é, por nossa vontade livre, possuímos uma vontade boa, enquanto pertencentes a Deus, o responsável por tornar boa a vontade, mas que previamente também foi o causador de nossa liberdade. Por isso, somos como primícias das suas criaturas, pois certamente seria melhor nunca termos totalmente existido, sem que ele permanecesse em nós. Os homens que desejam ter poder sobre sua própria existência, determinando suas ações, por si mesmos, pensando serem deuses, conhecedores do bem e do mal, não são só os responsáveis por seus atos, mas também sofrem a influência do diabo. Nesse caso, mesmo livres, a vontade torna-nos responsáveis por nossos maus atos, levando-nos ao lado do demônio. Já quando agimos bem, a vontade livre aproxima-nos de Deus. É pertinente o comentário, Deus conhece os que são seus. Reservando para os que não lhe pertencem o seguinte, desconhece-os. Por isso, ao concretizarmos a má vontade, pertencemos ao diabo, afastando-nos de Deus, e, ao executarmos a boa vontade, aproximamo-nos do Senhor, e negamos o demônio. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mas quando escolhemos o diabo ou o Senhor, escolhemos por nós mesmos, unicamente nós somos os responsáveis por tal escolha. Por que há esta responsabilidade? Porque em ambos os casos é a liberdade do arbítrio que permanece. Por ela é que damos causa ao nosso mérito, somos punidos pelos atos maus e glorificados pelos bons. Proporcionalmente ao nosso mérito, executamos a liberdade em nossa própria vontade, só sendo possível que igualmente sejamos recompensados ou punidos por nossos atos voluntários. Obviamente, é a nossa vontade que nos vende ao diabo, e não o poder dele. A graça, agindo em nós, faz com que nos sujeitemos a Deus, e não aos desígnios ímpios da nossa vontade, que só será boa enquanto criada pela bondade divina. Ainda assim, a vontade humana não será perfeita, se não se encontrar inteiramente submetida ao seu Criador. Rezo para que nunca tentemos atribuir a nós mesmos o mérito da perfeição, e a Deus somente o da criação, pois não há dúvida de que melhor é ser perfeito do que feito. Se insistíssemos nesta afirmação, cairíamos em sério pecado, porque atribuiríamos menos excelência a Deus, e mais a nós. O apóstolo, diferenciando o que se pode esperar da graça do que se pode da natureza, dizia, querer o bem está em mim, mas realizá-lo não. Ele sabia que querer o bem é inerente ao homem pelo livre-arbítrio, mas só se possui o querer perfeito pela graça necessária. Se por um lado querer o mal é defeito da vontade, por outro, querer o bem é o oposto, isto é, progresso da vontade. O querer torna-se perfeito quando o suficiente para tudo aquilo que desejamos. Logo, para que o nosso querer, oriundo do livre-arbítrio, seja perfeito, temos necessidade de servir a duas graças, a primeira, a do entender, isto é, a conversão da vontade para o bem, e a segunda, a do possuir, a posse da nossa confirmação no bem. A conversão perfeita direciona-se para o bem quando não lhe faltam o necessário e o permitido, mas só se torna a totalmente perfeita, confirmando o bem, quando possui tudo o que lhe agrada. Por fim, será plenamente perfeita a vontade quando ela tornar-se plenamente boa e simplesmente plena. Desde o início do querer. A vontade pode ser boa por si mesma de dois modos. O primeiro modo é geral, a vontade como provindo de um único ato de criação, não podendo ter sido gerada não ser por um Deus bom, porque este tinha visto todas as coisas que fez, percebendo as boas. O outro modo é especial, provindo da liberdade do arbítrio, do qual a própria vontade é feita à imagem de quem a criou. Se a dois destes bens somasse um terceiro, isto é, a conversão ao Criador, não haveria razão para não chamarmos a vontade resultante de perfeitamente boa. Sem dúvidas, esta vontade resultante é boa na universalidade, melhor na generalidade, e ótima na ordenação. A conversão voluntária total para Deus e a sujeição devota e voluntária a Ele. Quanto mais nos unirmos à plenitude da glória, mais será devido à perfeita justiça, pois estas duas carregam-se mutuamente, a perfeição da justiça não pode ocorrer a não ser na glória plena, e esta não aparece sem a justiça perfeita. Logo, destituída da glória, e apenas por simples mérito da vontade humana, não haverá justiça perfeita, como também a verdadeira glória não aparecerá sem esta justiça, valendo o comentário bíblico, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Estes são os dois bens nomeados acima e que compõem a vontade livre. A sabedoria verdadeira e o poder pleno A sabedoria refere-se à justiça, e o poder, à glória, mas são especialmente usados os dois adjetivos — verdadeiro e pleno — com intuito de distinguir a sabedoria verdadeira da carnal, que nada mais é senão morte, bem como da sabedoria do mundo, loucura diante de Deus, e que está entre os próprios homens sábios, ou melhor, sábios para fazer o mal. Ademais, percebemos a diferença da sabedoria mundana com a sabedoria verdadeira, no comentário, os fortes — verdadeiramente sábios — serão fortemente atormentados. A verdadeira sabedoria e o pleno poder só podem ser totalmente descobertos onde está o livre-arbítrio. Os dois conceitos acima citados estão juntos, o livre conselho e a livre complacência. Notamos a verdadeira sabedoria, plenipotente, não somente gerada pelo livre-arbítrio, mas aperfeiçoada, suprindo a carência, e alcançando duas finalidades, tanto o rejeitar o concebido como o mal quanto o não carecer do que se deseja. A primeira destas finalidades é a da liberdade do conselho — a verdadeira sabedoria. A outra é a da liberdade da complacência — o pleno poder. Qual homem alcançou um grau e passou a ser glorificado? Onde e quando obtivera este status? Será que é possível alcançá-lo nesta vida? Alguém que alcançasse este grau em vida poderia ser concebido como maior do que Paulo, pois o Apóstolo escreveu, Em mim, não encontro a perfeição. Será possível que Adão tivesse vivenciado uma perfeição desta no Paraíso? Não sei ao certo, mas creio que, se ele a tivesse encontrado, nunca teria abandonado o Paraíso. Capítulo 7 — Os primeiros homens no Paraíso foram providos pelas três liberdades, e elas permaneceram após o pecado. Neste capítulo, trataremos do que acima já fora ventilado, a saber, se os primeiros homens no Paraíso possuíram as três liberdades, a liberdade do arbítrio, a do conselho e a da complacência, conforme os seguintes questionamentos. Será que eles não foram tomados pela necessidade, pelo pecado e pela miséria? Será que foram atormentados por duas destas tribulações ou só por uma? Quanto à primeira destas liberdades — a liberdade do arbítrio — não cabe qualquer dúvida, porque, como estudado nas outras lições, ela está presente igualmente nos justos e nos pecadores. Acerca das outras duas, não podemos deixar de indagar se Adão as possuiu ou se deteve apenas uma. Se negarmos a presença delas em Adão, alcançaríamos a seguinte dúvida, afinal de contas, o que ele perdeu com a queda? Adão sempre permaneceu com a liberdade do arbítrio — antes e depois do pecado — mas, se nada perdeu, qual foi o motivo de ter sido excluído do Paraíso? Se ele permaneceu com uma delas, como foi possível ter caído? É certo que a partir de seu pecado, Adão não foi mais libertado nem do próprio pecado nem da miséria que permaneceu no seu corpo. Se não pudermos saber qual das três liberdades acima citadas ele pôde perder, seremos convencidos de que ele não possuía nem a sabedoria nem o poder perfeitos, no sentido em que acima os explicamos, porque quem os possui não pode desejar o não devido ou receber o não desejado. Se dissermos que possuía as três liberdades, por que não tinha sido capaz de plenamente perdê-las? Estas duas liberdades correspondem a dois graus, o superior e o inferior. Liberdade do conselho é a superior. O não poder pecar — e a outra é a inferior — o poder não pecar. Por isso, a liberdade da complacência é superior — não poder ser perturbado — enquanto o inferior corresponde ao poder não ser perturbado. O homem, quando pecou, teve corrompidas estas duas liberdades, e, mesmo possuindo a liberdade do arbítrio, atingiu um grau inferior às duas. Corrompeu-se, passando do poder não pecar para o não poder não pecar. Tendo perdido totalmente o livre conselho, isto é, do poder não ser perturbado, passando para o não poder não ser perturbado. E isto significa que também perdeu a livre complacência. Somente a liberdade do arbítrio permaneceu devido à pena do pecado, pois foi ela responsável pela perda das duas outras liberdades. É por isso que o pecado não a atingiu, o homem tornou-se voluntariamente escravo do pecado, culposamente perdendo a liberdade do conselho. Pelo pecado passou a ser devedor da morte. Neste condições novas e terríveis, como sustentaria a liberdade da complacência? Estudando as três liberdades que o homem recebera, é certo que ele se privou de duas delas ao abusar da liberdade do arbítrio. Ele cometeu abuso quando, por si, tornou indigna a liberdade recebida para alcançar a glória, exatamente como pode ser confirmado pelo testemunho das Escrituras, o homem, enquanto elevado a uma alta honra, não compreendeu o seu estado de glória, e, ao cair, passou a ser comparado as bestas irracionais, e agiu como elas. Sendo assim, renegado entre todos os animais, somente ao homem fora dado o poder de pecar. Isto lhe foi possível por prerrogativa de seu livre arbítrio e, embora não lhe tenha sido dado o poder para que não pecasse, algo mais glorioso lhe fora concedido, a capacidade de não pecar, mesmo podendo fazê-lo. O que lhe poderia ser mais glorioso do que seguir o que é dito pelas Escrituras, que é este que louvamos. Fez milagres em sua vida. Podia transgredir os mandamentos, mas não os transgrediu. Podia fazer o mal, mas não o fez. O homem preservou esta honra enquanto permaneceu sem pecado, mas abandonou quando pecou. Ele pecou porque foi criado livre, e esta liberdade para pecar só podia provir de seu próprio livre arbítrio, em que a possibilidade de pecar era inerente. Não se pode atribuir culpa a quem fora dada a liberdade, mas apenas a quem dela abusou. Isto é, quem claramente a converteu na utilidade do pecado, mesmo a tendo recebido pela glória de não pecar. Embora saibamos que ele pecou pelo poder que recebeu, ele o fez não porque simplesmente pôde, mas porque quis. Não foi porque o diabo e seus seguidores prevaricaram que os outros também os seguiram, pois eles o fizeram não porque não puderam seguir o bem, mas porque escolheram o mal. Portanto, não considero a queda produzida pelo pecado como gerada do poder do homem, mas do vício da vontade. Entretanto, esta queda, que foi originada da vontade, não pode mais por ela ser superada, porque ela não mais é livre. Sendo assim, embora tenha sido dado ao homem o poder da vontade de permanecer em pé, ao ocorrer a queda, ele perdeu o poder para se levar sozinho. Isto porque não é tão fácil sair da fossa quando nela se cai. Basta a vontade do homem para que ele caia na fossa do pecado, mas o poder de ressurgir não lhe é suficiente unicamente por sua vontade. Neste estado ímpio, ainda que deseje ser puro e santo, não é mais capaz de não pecar. CAPÍTULO 8 A LIBERDADE DO ARBÍTRIO PERMANECEU APÓS O PECADO Como isto é possível? Será que o livre-arbítrio pereceu, enquanto o homem passou a não poder deixar de pecar? Nada disso. Na verdade, ele perdeu o livre-conselho, porque inicialmente possuía o poder não pecar. De modo que não mais prevaleceu o não ser perturbado. Logo, após o pecado, embora o homem tenha se tornado miserável, o livre-arbítrio permaneceu íntegro, e como o homem por si não é mais capaz de se livrar do pecado e da miséria, isto não significa que ele esteja condenado à destruição pelo livre-arbítrio, mas de fato permaneceu privado das duas liberdades. Em qualquer situação, não cabe ao livre-arbítrio enquanto tal o poder ou o saber, mas somente o querer. Ele não cria as potências das criaturas nem a sua sapiência, mas somente a sua vontade. Logo, não deveremos pensar como perdido o livre-arbítrio enquanto, mesmo havendo o poder de não pecar e o saber, ainda no ser-te a vontade. É onde não está a vontade, também não se encontra a liberdade. Se a criatura cessa de querer o bem e perde totalmente o próprio querer, devemos admitir, sem qualquer contradição, que, em tais situações em que a benevolência não provém da vontade, também perece o livre-arbítrio, porque se somente houver o estado em que não se possa mais querer o bem, então é sinal de que falta a liberdade do arbítrio, mas não a do conselho. Porém, se não é o querer, mas o poder para desejar o bem que lhe falta, notamos faltá-lhe a liberdade da complacência, sem que haja o perecimento do livre-arbítrio. Em todo lugar onde encontramos o livre-arbítrio também está a vontade, porque ela somente deixa de fato desistir se não carece daquele. A vontade perdura tanto no bom quanto no mal, mas é certo que naquele permanece íntegra, a vontade decaída na miséria não deixa de existir, mas assume o outro nome, vontade mísera, em contraposição à vontade beata. Não há qualquer adversidade ou necessidade capaz de destruir o livre-arbítrio ou o que nele existe por si — a sua substância. De estar-te o livre-arbítrio perdurar sem sofrer qualquer diminuição, a sua façanha de sozinho ter levado o homem para o mal não pode se repetir inversamente, pois não lhe é possível conduzir o homem do mal para o bem. É extraordinário que, uma vez caído, não haja no livre-arbítrio qualidade que faça o homem sozinho se levantar, e, por melhor que seja, nenhum de seus esforços será suficiente para tanto. Digo mais, mesmo que ele possua consigo, ainda que parcialmente, as duas liberdades, não será capaz de ascender dos graus inferiores para os superiores, isto é, do poder não picar e do poder não ser perturbado para o não poder pecar e para o não poder ser perturbado. Resta-me uma dúvida, se não teve forças suficientes para deixar o bem e alcançar o ótimo, mesmo auxiliado de todo modo por estas duas liberdades, poderá emergir do estado menor em que se encontra para o bom estado do qual fora destituído? O homem possui necessidade de Cristo. A virtude é a sabedoria de Deus, porque é dele que vem e se restabelece a verdadeira sabedoria, gerando a própria restauração da liberdade do conselho. Estando presente a virtude, ela restitui o poder pleno para a reparação da livre complacência. Por um lado, se nos tornarmos perfeitamente bons, o pecado nos será desconhecido, e, por outro, sendo plenamente santos, não sucumbiremos perante qualquer adversidade. Esta perfeição, no entanto, é a expectativa a ser alcançada em uma vida futura, porque atualmente as duas liberdades perdidas serão plenamente restabelecidas para o livre-arbítrio, mas não existirão da maneira em que se encontram no homem justo, como observamos no presente, independentemente de sua perfeição nem como foram dadas e existiram nos primeiros homens no paraíso, elas serão como as dos anjos que neste instante estão no céu. Entretanto neste corpo de morte e neste mau período em que vivemos, provemo-nos para sobreviver da liberdade do conselho, não obedecendo ao pecado da concupiscência. A livre complacência nos serve para não nos amedrontarmos com as adversidades, enquanto assegurados pela justiça. Porém, nesta carne pecadora e neste tempo maldito, não há uma sabedoria medíocre de não consentirmos com o pecado, mesmo ela não estando completa, porque não é fraco o poder de menosprezar as adversidades, buscando a verdade com todas as forças, ainda que não sintamos plenamente a felicidade. De tudo o que fora dito, registramos nosso dever de aprender pela liberdade do conselho a não abusar da liberdade do arbítrio, para que um dia possamos fluir da liberdade da complacência. E somente assim é que reparamos em nós a imagem de Deus, zelando por aquela antiga honra perdida pelo pecado, mas para a qual somos preparados pela graça. Bem-aventurado que ouvir de-se as seguintes palavras, que este que louvamos, fez milagres em sua vida. Podia transgredir os mandamentos, mas não os transgrediu. Podia fazer o mal, mas não o fez. Capítulo 9. A imagem e a semelhança de Deus, para as quais somos criados, consistem nestas três liberdades? Penso que o estudo destas três liberdades nas quais somos inseridos pelo Criador a sua imagem e semelhança, mostra um sinal presente na liberdade do arbítrio, dividindo-a segundo uma dupla semelhança com as outras duas liberdades. Provavelmente se somente o livre-arbítrio é que não foi inteiramente enfraquecido ou diminuído com o pecado. Então podemos observar impressa nele a imagem potentíssima e eterna da substância divina. Embora seja certo que o livre-arbítrio tenha tido um início, desconhecemos o seu fim, pois ele não é aumentado pela justiça ou pela glória, nem diminuído pelo pecado e pela miséria. O que pode assemelhar-se à eternidade senão à própria eternidade? Ademais, acerca das outras duas liberdades, como elas não diminuem somente em parte, mas podem perder-se totalmente, reconhecêmo-las como se fossem conduzidas pela imagem assemelhada à sabedoria e ao poder divino. Afastamo-nos de ambas por nossa culpa, mas as recuperamos pela graça. Sendo assim, cotidianamente estamos às vezes completando-nos, e, outras vezes, desfalcando-nos delas. Podemos por isso perdê-las, quando não formos fortes o bastante para recuperá-las, mas pode ser que as tenhamos de forma tão intensa. Que elas não serão mais perdidas ou diminuídas. O homem no paraíso não preservará esta lembrança bipartida. A sabedoria e a potência de Deus no mais alto grau. Mas a detinha em um grau maior possível. Qual é este grau, que sem dúvida foi alcançado pelos santos, estando sempre presente em Deus, sendo o mais próximo possível de um nível em que não é possível pecar ou não ser perturbado? Qual é este grau em que o homem foi criado e cujo poder de não pecar e de não ser perturbado esteve presente? Tombamos deste grau pelo pecado, ou melhor, caímos-no e com o pecado e retornamos pela graça, não para este grau já perdido, mas para outro pouco inferior. Assim, não podemos existir neste mundo sem pecado ou sem miséria, mas apenas com o auxílio da graça é que somos capazes de não ser superados por eles. Embora saibamos de tudo isso, podemos ler nas Escrituras o seguinte, todos que nasceram de Deus não pecam. Como podemos entender esta contradição? Esta frase é dita sobre os predestinados à vida, no sentido de que, apesar de não errarem totalmente, o pecado não lhes é propriamente imputado, pois ou eles são espiados pela adequada penitência ou resguardados na caridade. Por isso valem os seguintes trechos das Escrituras, a caridade cobre a multidão de pecados. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são absolvidos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputou qualquer pecado. Os anjos possuem um grau mais alto de semelhança com Deus. Enquanto o nós, um mais baixo. Adão esteve em um grau intermediário, enquanto os demônios permanecem no grau mais inferior possível, isto é, destituídos de qualquer semelhança com ele. É assim que um espírito perdura sem pecado e sem miséria. A história de Adão, contudo, foi diversa, ele existiu sem pecado, mas não permaneceu assim, enquanto nós nunca existimos sem pecado, sendo-nos possível irresistir, evitando ceder ao pecado e à miséria. O demônio e seu grupo, como nunca desejaram ser relutantes em face do pecado, deixaram de poder escapar da pena do pecado. Logo, Deus pode dispensar como bem entender estas duas liberdades — a do conselho e a da complacência — pelas quais a verdadeira sabedoria e poder são ministrados à criatura racional — mas também ele as pode modificar, conformando-as a novas causas, lugares e tempo. Estas liberdades existem modicamente na terra, mas plenamente no paraíso celestial e são medíocres no paraíso terrestre, mas inexistentes no inferno, a liberdade do arbítrio procede de forma inversa, pois sua condição é ser sempre a mesma, sendo que seu estado inicial não foi mudado, mas permanece igual no céu, na terra e no inferno. As duas primeiras liberdades citadas acima possuem o mérito de nos fazer semelhantes a Deus, enquanto esta última é responsável pela marca dele em nós. Sendo assim, no inferno, as duas liberdades perecem — ou seja, as nomeadas como pertinentes para nos assemelhar a Deus, como comprovado nas Escrituras. A verdadeira sabedoria, concebida da liberdade do conselho, não existe inteiramente neste lugar infernal, como podemos ler nas Escrituras — faça prontamente tudo o que tuas mãos podem fazer hoje, pois a obra, a razão ou a sabedoria não estão no inferno para onde tuas mãos. Acerca do poder que é dado pela liberdade da complacência, eis o que diz o Evangelho, amarrai-lhe as mãos e os pés, e atirai-o à escuridão de fora. O que significa esta metáfora, senão que as amarras dos pés e das mãos referência à ablação de toda espécie de poder? Alguém ainda poderia nos dizer o seguinte, como é possível que não haja sabedoria onde os males são tolerados, porque nos estão por penitência fazendo sofrer o que merecemos? Será possível que no sofrimento de tantas tormentas ou na penitência dos males não haja qualquer espécie de sabedoria? Poderíamos dar uma resposta positiva a este questionamento, dizendo que haveria alguma sabedoria no inferno se ali fossem punidas somente as obras do pecado, e não a vontade má. Eu não tenho dúvidas, aliás, de que ninguém é jogado a tais tormentos se pelo menos não caiu mais de uma vez nestes deleites ímpios, reiterando o pecado. Como a vontade do homem se perde no meio de tormentas terríveis, de que vale eventual renúncia a obras más, mesmo havendo um pouco de sabedoria que, perdida no meio das chamas infernais, pode contrariar um pouco a luxúria. Tão pouca sabedoria em tantas tormentas infernais justificaria o ditado bíblico, a sabedoria não será introduzida nas almas maléficas. Então, como provar que a vontade continua má mesmo durante as penas? Certamente, um recurso presente em vir e as almas é que elas não desejam ser absolutamente punidas, mas é justo que sofram as penas responsáveis pelo fato ilícito. Portanto, estas almas não desejam o que é justo, mas se afastam da correta punição, sendo que podemos chamar de injusta a vontade delas. Em suma, a vontade má é a que não concorda com a justiça. Duas coisas indicam que uma vontade é injusta, primeiro, que ela deseja livremente pecar, e, segundo, que impunidade do pecado a agrada. Aqueles para quem o ato de pecar agrada na medida em que é proibido, mesmo pecando, querem permanecer impunes. Será que a verdadeira sabedoria e a boa vontade ainda permanecerão nêles? Será que um dia se arrependerão de ter pecado? Será que se o poder da escolha do pecado lhes fosse dado prefeririam pecar ou suportar a pena do pecado? Quem escolhe pecar é iníquo, mas quem prefere suportar a pena do pecado é justo. Quando podemos dizer com certeza que a vontade é boa, ao escolhemos a iniquidade ou a justiça? A resposta me parece muito óbvia. Por outro lado, não se penitenciam verdadeiramente as pessoas que se aborrecem mais por não viverem nos prazeres do que outras por não poderem se arrepender, e muito do que é exposto no corpo mostra o que está por dentro na alma. Enquanto o corpo estiver vivendo nas chamas, é certo que a vontade persistirá na maldade, e se a marca da liberdade do conselho e da complacência não se encontrar na alma, ela ficará condenada no interior do inferno, mesmo que a liberdade do arbítrio fique nela imóvel. CAPÍTULO 10. A SEMELHANÇA DA IMAGEM DIVINA EM NÓS É REPARADA POR CRISTO? Em nenhum lugar na vida presente podemos encontrar a semelhança da nossa alma com a divina, mas a imagem disto tornar-se-ia disforme e desfigurada, se a mulher dos Evangelhos não tivesse acendido o óleo da lâmpada. Esta figura de linguagem bíblica, o figurativo óleo da lâmpada, é a sabedoria, aparecendo na carne, limpando a casa dos vícios e recuperando o dracma perdido. É a sua imagem que, desprovida de seu estado inicial, esconde-se agora sob a pele suja do pecado e permanece na poeira. Esta imagem, quando finalmente encontrada, purifica e destrói a causa da dissimulação, fazendo com que haja a reforma da espécie original, similar à glória dos santos. Todas as coisas podem ser restauradas por esta imagem no momento certo, como confirmado pelas Escrituras, sabemos que na glória seremos semelhantes a ele. Esta obra convém unicamente ao Filho de Deus que, no esplendor da glória, e à figura substancial do Pai, sustentando todas as coisas pela simples palavra. Cristo apareceu desprovido de todo este poder, para somente assim reformar a imagem deformada e confortar as almas fracas. É pelo esplendor desta figura que superamos as trevas dos pecados e dos vícios, restaurando a sabedoria. Esta imagem prova que somos fortes e pela virtude da palavra vencemos a tirania dos demônios. A forma do Cristo em nós deve se conformar com o livre-arbítrio, porque, como a forma do Redentor restaura a nossa forma primeira, o livre-arbítrio é reformado pela forma de Cristo, isto é, por seu Criador. A forma é a sabedoria, é a conformação que a imagem faz no corpo e que também se encontra no universo. Esta imagem divina é fortíssima, vai de uma extremidade do mundo até a outra, ordenando com suavidade todas as coisas. Vem de uma extremidade até a outra, isto é, do seu mais alto às partes mais inferiores da terra, do anjo superior aos mais ínfimos vermes. A imagem divina atinge fortemente o mundo, mas não por uma difusão local. Um mero discurso frouxo, nem por completo domínio, sujeitando as criaturas. Pelo contrário. Ela permanece no mundo por uma força substancial presente em todo lugar, movendo-se com toda a potência para todos os lados, ordenando e administrando o universo. Esta imagem não se restringe a agir sobre todas as coisas por necessidade nem se desgasta diante de tantas ações. Sua vontade plácida ordena suavemente as coisas, indo de uma extremidade até a outra. Não apenas no sentido físico, mas temporal. Do nascimento da criatura até o seu fim determinado. Assim, a natureza segue o seu Criador que pode acelerar a produção das criaturas, bem como concedê-lhes a graça. Com sua força potentíssima, ele imprime a imagem universal conforme os eventos do mundo, dispondo-os por sua vontade e preordenando-os por sua providência. O livre-arbítrio deve se esforçar para controlar o corpo, imitando a sabedoria que domina com vigor todo o universo. Ele deve imperar nos sentidos e nas partes do corpo com o poder suficiente para atingir um ponto em que não permita ao pecado reinar sobre eles, e nem os membros corpóreos tornarem-se ferramentas de iniquidade, mas apenas os impelir para servir à justiça. Somente deste modo é que o homem não será escravo do pecado, porque ele não o aperfeiçoará, permanecendo livre e resguardando a possibilidade de recuperar a liberdade do conselho no início da busca por sua dignidade perdida. Quando finalmente vestir-se da divina imagem apropriada, sua antiga condição será reparada. Mas é interessante assim agirmos não por força, mas suavemente, isto é, não devido à tristeza da humanidade ter perdido a imagem de Deus ou por necessidade dela. Tais sentimentos podem até ser o início, mas nunca explicam toda a sabedoria. Devemos agir por uma vontade completa e ágil que torne nossos sacrifícios aceitáveis, pois Deus ama os que dão com alegria. É assim que todas as coisas imitarão a sabedoria, resistindo vigorosamente contra os vícios, e apetecendo-se suavemente na consciência. Necessitamos do exemplo pelo qual somos chamados. Por ele somos conformados, e, por sua imagem, transformados, de glória em glória, pela iluminação do Espírito do Senhor. Se formos tomados pelo Espírito de Deus, já não seremos mais impulsionados a agir pelo livre-arbítrio. Ninguém pode negar que, como o livre-arbítrio está presente tanto no homem bom quanto no mal, é por ele que podemos cair no pecado, mas pelo livre-arbítrio não somos capazes de ressurgir, superando o mal no qual caímos, a não ser pelo Espírito do Senhor. Nem Deus nem os anjos bons, por serem incapazes de ser maus, ou os anjos maus e prevaricadores, optantes por negar o bem, possuem um livre-arbítrio. Contudo é certo que nós o perderemos após a ressurreição, quando estivermos misturados entre os bons ou condenados e confundidos entre os maus. Deus e o diabo também não carecem do livre-arbítrio. Mas não é que Deus não pode ser mau por ser impedido por uma necessidade mais forte do que ele. Pelo contrário. Ele é bom devido à sua firme vontade voltada para o bem, isto é, sua firmeza voluntária. O diabo, por sua vez, nem pode farejar a bondade, não devido a qualquer opressão exterior — uma violência coativa — mas porque a sua vontade é obstinada para o mal e simultaneamente sua obstinação para o mal é voluntária. O livre-arbítrio está nos bons e nos maus, porque agem por livre vontade. Só podemos dizer que alguém deve ser bom ou mau, agindo segundo a bondade ou a maldade, ao percebermos que suas escolhas são voluntárias. Não é incongruente afirmarmos que o livre-arbítrio está igualmente no bom e no mal, pois se não houvesse uma mesma facilidade para escolha isto porque o prazer ilícito pode facilitar a escolha má, ao menos haveria liberdade da vontade. Capítulo 11 – Nada do livre-arbítrio fora derrogado pela graça ou pela tentação Como foi dito acima, o Criador distingue singularmente cada criatura racional por meio desta prerrogativa honrável e digna que corresponde propriamente ao seu direito. Além disso, se a vontade for boa, isto significa que ela não nasceu da necessidade, porque sua justa existência, isto é, a dependente de seu próprio modo de ser, permite que, quando se torne má, seja justa a sua danação, mas, permanecendo boa, é merecida sua salvação. Isto não quer dizer que somente a vontade seja suficiente para a salvação, mas que sem possuirmos uma vontade direcionada à salvação, nunca a alcançaremos. Ninguém será salvo se permanecer relutante, como comprovamos lendo o Evangelho, ninguém vem e vem a mim a não ser que meu Pai o traia e, em outra parte, Jesus completa, vá pelos caminhos e obrigue a todos a entrarem em minha casa. Ora, não há qualquer empecilho de que estas ordens sejam válidas, porque, qualquer que seja o número das pessoas que vemos conduzidas ou compelidas à salvação pelo Pai, é certo que Ele deseja que todos sejam salvos. No entanto, Deus julga não ser digno de salvação quem não provar ter antes se dirigido para Deus voluntariamente. É justamente isto que Deus nos propôs, quando enfrentamos o medo e a perseguição, devemos enfrentá-los voluntariamente, pois não nos salvamos contra a nossa própria vontade. Quando Deus muda nossa vontade, tirando-a do mal e levando-a para o bem, Ele não extingue a nossa liberdade, porque nem sempre somos conduzidos pelas ordens dEle voluntariamente. Até um cego e um fatigado podem ser encaminhados para o bem, sem que saibam, ou que isto esteja além de suas forças. Nestes casos, a falta de vontade não exclui o bem. Paulo, por exemplo, foi levado a Damasco, seguindo os que o conduziram pela mão, não totalmente contra a sua vontade, mas também por ordem divina. Neste caso, seu encaminhamento foi espiritual, como podemos facilmente interpretar nos cânticos, leva-me diante de Ti, e nos conduziremos pelo odor de Teus perfumes. Em outra passagem está escrito que cada um de nós é tentado, empurrado e atirado para os pecados pela nossa própria concupiscência, pois o corpo que se corrompe oprime a alma, e a moradia terrena abate o sentido com muitos pensamentos. O apóstolo confirma tal afirmativa ao dizer, em meus membros, descubro uma lei que repugna do meu espírito e torna-me escravo da lei do pecado, presente neles. Podemos imaginar que tudo isto restringe a vontade e destrói a liberdade, mas somos atacados pelas tentações de dentro e de fora, porque, enquanto estivermos respeitando o livre-arbítrio, a vontade sempre será livre. Não seremos julgados por nada além de nosso próprio livre consentimento. Diante da presença em nós do livre conselho e da livre complacência, é certo que também encontramos misturada a concupiscência da carne e a miséria da vida. Não seremos julgados por nada. Estas nos prejudicam, de modo que sentimos diminuir em nós a liberdade. No entanto, o mal nunca nos tomará totalmente, enquanto não consentirmos com ele. Quando Paulo lamentou ter permanecido servo da lei do pecado, não duvido de que ele se referia ao enfraquecimento da liberdade plena do conselho. Mas Paulo se glorificava de seu livre consentimento ter se tornado saudável e, quase na totalidade, ter sido direcionado para o bem, já não sou eu quem faz. Ele disse. E, em seguida, perguntaram-lhe, mas o que é que te faz falar assim, Paulo? Sua resposta, isto é assim porque eu consenti com a lei de Deus, e ela é boa. Mais à frente, completou, agrado-me na lei de Deus conforme o homem interior. A observação da simplicidade dos olhos é a presunção da iluminação de todo o corpo. Por isso, mesmo que o corpo esteja perturbado pelo pecado ou escravizado pela miséria do mundo, Paulo nunca hesitou em dizer que era um homem livre no bem. Por isso, ele afirma confiantemente, não há qualquer danação para os que estão em Cristo. Capítulo, décimo segundo. Quem nega a fé por temer a morte e as penas, como fez Pedro, negando a Cristo, é escusado da culpa e destituído do livre arbítrio. Já estudamos vários casos em que, temendo a morte e as penas, os homens são levados, ao menos pelas palavras, a negar a sua fé, mas não seria justa uma penalidade se eles não forem culpados, isto porque teriam apenas negado sua fé da boca para fora. Da mesma forma, podemos dizer que só seriam culpados se possuidores de uma vontade ímpia, mas, não a expondo, passassem a desejar o que deveriam refutar, tendo parcialmente perecido o seu livre arbítrio. Justificar a falta de culpa destes em vista da dúvida quanto à sua intenção me parece atitude errônea, porque é naturalmente impossível desejarmos e refutarmos uma mesma coisa ao mesmo tempo. Todavia, seria devida a imputação do mal aos que voluntariamente nunca o desejaram. Afirmo que sim, porque esta imputação não significa a negação da fé, mas devemos tratá-la como fazemos com o pecado original. O pecado original acomete não somente os que com ele consentem, mas muitos outros, inclusive os que o desconhecem, mas que por uma razão qualquer não foram regenerados pelo batismo. Um exemplo desta afirmativa é a do apóstolo Pedro, que foi flagrado negando a verdade contra sua própria vontade, porque ele fora imputado a seguinte opção fatal, negar a Cristo morrer. Então, temendo a morte, escolheu renegá-lo. É certo que Pedro se opunha à negação de Cristo, mas ele também se esquivava da morte. Essa esquiva vital o fez relutantemente negar o Senhor para não ser assassinado pelos perseguidores do Salvador. Se o apóstolo foi obrigado a negar a Cristo apenas da boca para fora, e não voluntariamente, ele desejou o que tinha em mente, mas o que disse da boca para fora era contrário à sua vontade real. Por isso, repetimos o questionamento no prólogo deste capítulo. Esta negação de Pedro foi suficiente para alterar de algum modo a sua vontade? O que queria de verdade Pedro? Acima de tudo, Pedro era um dos discípulos de Cristo, e o que ele disse realmente? Digo-lhes, eu não conheço este homem. Por que agiu assim? Simplesmente porque quis escapar da morte. Mas qual era o motivo de querer tanto escapar da morte? Buscar fugir de tão terrível pena é um crime. Percebemos duas vontades em Pedro. A primeira referia-se ao seu desejo de não ser morto, sendo um querer completamente inocente. A outra é muito mais louvável, o comprazer em ser cristão. Pedro pecou em que sentido? No que ele é culpado se preferiu mentir a morrer? Sua vontade foi claramente digna de repreensão porque Pedro quis servir mais a vida do corpo do que a da alma. A boca que calunia mata a alma. Pedro pecou, pois não estava destituído do consentimento de sua vontade, que, mesmo fraca e mísera, era inteiramente livre. Pecou sem proferir escarnos ou odiando a Cristo, mas por amar mais a si mesmo do que a ele. Não é neste amor perverso à sua vida que seu medo súbito da morte compeliu sua vontade, mas ele apenas prova uma falha, uma fraqueza, um vício que já existia nele. Não tenho dúvidas de que foi deste modo, um medo que serviu para revelar a fraqueza já existente no Apóstolo, cuja negação foi suficiente para revelá-lo ao seu próprio portador. Sobre tal medo nele escondido e que não podia previamente saber, ouviu de Cristo o seguinte, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. Esta fraqueza da vontade foi revelada pelo temor da morte diante da qual Pedro deparou-se. Percebamos que este temor não foi gerado por Cristo. Pelo contrário, o episódio do aviso ao Apóstolo serviu para demonstrar o tanto que Pedro amava a si mesmo e o tanto que amava Cristo. Por um lado, Cristo sempre soube o que existia em seu discípulo, e não podemos negar que Pedro amava Cristo, mas sua vontade foi violentada, quando obrigado pelo temor da morte a falar contra seu mestre e, de certa forma, contra si. Por outro lado, não há dúvidas de que Cristo voluntariamente consentiu em falar a Pedro sobre o que iria ocorrer. Porque se ele não amasse a Cristo, é certo que não o negaria involuntariamente, mas o faria por sua livre vontade. Do mesmo modo, se Pedro não amasse mais a si mesmo do que a Cristo é certo que não o teria renegado. Notamos, portanto, que o Apóstolo foi compelido a mudar a sua vontade ou pelo menos a reprimi-la. Digo mais, foi compelido não a renunciar ao amor de Deus, mas a ceder uma parte de sua vontade a ele. Mas como isto é possível? Por acaso toda a afirmação que fiz acima sobre a vontade será superada se afirmamos que ela de fato é dominada não por si mesma, mas por outro. Se a vontade obriga a si mesma, compelindo-se compulsoriamente, devemos admitir observarmos a sua própria liberdade. Neste caso, chegamos ao seguinte raciocínio. Primeiro sabemos que a mesma força que impele a vontade a agir também por ela é ordenada. Segundo. Que se o coator da vontade provém dela mesma, então o ato foi voluntário. Terceiro. Que o ato voluntário não existe por necessidade, mas pela vontade, por fim, concluímos que se o ato é voluntário, ele também é livre. Aquele que voluntariamente se compeliu a negar sua fé foi frontalmente impelido a isto porque quis, e isto significa que não foi propriamente compelido, mas consentiu. Não foi coagido por forças extrínsecas, mas o foi por sua própria vontade, isto é, a vontade que o impelia a fugir da morre de qualquer maneira. Por outro lado, desde quando a voz de uma pobre mulher teria força suficiente para expor tais acusações ímpias por língua sagrada, se a vontade, senhora desta língua, não a tivesse dirigido? Finalmente, quando ele controlou o amor excessivo à vida mortal, em detrimento a Cristo, aproximou-se do devido amor, isto é, o amor a Cristo, amando-o com todo o coração, com toda a alma e com toda a sua força. Não mais prevaleceriam quaisquer ataques ou suplícios, ameaçando a sua vontade, tornando sua boca uma arma da iniquidade. Pelo contrário, o amor a Cristo fez com que sua vontade se acomodasse mais aldeciosamente na verdade. Assim, é preciso que obedeçamos mais a Deus do que aos homens. Esta compulsão da nossa vontade é de duas espécies. Uma delas ocorre quando a vontade é coagida por algo, e a segunda, quando somos compelidos a agir contra a nossa vontade. A primeira, corretamente nomeada como compulsão passiva, pode algumas vezes existir sem o consentimento voluntário do sujeito, enquanto a segunda, a compulsão ativa, nunca se dá sem o consentimento. O mal que está em nós ou que nós executamos não nos pode ser imputado se for involuntário, enquanto outros atos maus que executamos voluntariamente não podem ser desculpados, porque estamos realmente convencidos de desejarmos o que não deve ser feito, mas apenas refutado. Quando um cristão é obrigado a negar a Cristo, se de fato não o deseja, ele sofre. Por muito desejar evitar ser ferido por uma espada, a vontade de um cristão, dominando o seu interior, pode fazê-lo abrir a boca para negar a Cristo, mas a verdadeira espada não pode ser meramente notada de fora. Percebamos que essa espada apenas expôs a vontade interior, mas não a coagiu. E a própria vontade que o impele para a culpa, e não a espada. Até os mártires, cuja vontade já estava salva em Cristo, foram mortos, mas, apesar disso, nunca foram tomados pelo mal. O evangelista confirma isto dizendo-nos, eles farão em vós tudo o que desejarem, mas apenas nos membros de seu corpo, e não em seus corações. É eu completo do seguinte modo, vós não fareis o que desejardes, mas eles é que agirão e tereis de suportar os sofrimentos. Digo mais, torturarão vossos membros, mas não mudarão vossas vontades, violentarão com vossos corpos, porém não terão poder para fazer o mesmo com vossas almas. Deveis ser pacientes quando vossos corpos estiverem no poder dos torturadores, porque vossas vontades serão livres. Se elas forem fracas, seriam vistas no meio do sofrimento, mas não é por isto que sereis coagidos, porque o sofrimento não faz a vontade ser fraca, a fraqueza vem da própria alma, mas a força e a cura não vêm dela, mas do Espírito do Senhor que a salva e a renova. Ora, esta afirmação é comprovada quando o apóstolo nos ensina, observando a glória de Deus, ele a transformou em sua própria imagem, indo de glória em glória. Ou melhor, de virtude em virtude, pela iluminação do Espírito do Senhor. É isto no homem que chamamos de livre-arbítrio, a vontade é humana ocupando o meio termo entre o espírito divino e o apetite da carne. Como se estivesse inclinada em um monte escarpado, pendente no sofrimento, é assim que a vontade é enfraquecida pela carne, sua fraqueza não pode ser suprimida a não ser pelos cuidados da graça. Confirma isto o profeta dizendo-nos que alguém só ousará da justiça se subir, tal como as montanhas de Deus, de virtude em virtude, mas o mesmo homem que ascende pelas virtudes pode cair, destruindo-se no precipício do pecado, partindo de um vício menor para outro pior. Não tenho dúvidas de que há uma lei do pecado não somente gravada originalmente em nossos livros, mas de fato enraizada pelos costumes terrenos usualmente repetidos em nossas paixões. As Escrituras determinam, em um brevíssimo versículo, que há uma dupla anuência da vontade humana, na primeira. O corpo que se corrompe oprime a alma, na segunda. A moradia terrena abate o sentido com muitos pensamentos. Estes dois males da mortalidade, se não nos ferem, ao menos exercem seu poder, gerando reflexos até nos que não são conscientes deles. Não nos isentamos facilmente da culpa, pois estes males condenam os homens conscientes do mal, e que apenas às vezes repetem atos maléficos, socialmente aceitos. Os méritos do homem são simples dons de Deus? Trataremos neste capítulo da própria definição de livre-arbítrio enquanto elemento presente nas criaturas, especialmente nas que já estão corrompidas. Então, das duas afirmativas seguintes, creio que apenas uma seja possível, ou nenhuma criatura pode — por uma real esforça exterior — ser prejudicada pelo pecado, ou ela somente é salvo pela misericórdia divina, e nenhuma virtude suficientemente e por justiça lhe pertence. Tenho certeza de que o leitor reconhece que a razão de tudo isto não provém totalmente do pecado original. Além de que não devemos buscar a causa da danação, a não ser no próprio livre-arbítrio, que a misericórdia divina, que a misericórdia, que a misericórdia salva, sendo o esforço para o bem naturalmente vão, se não for alcançado pela graça, e nulo, se não for por ela anunciado. Os sentidos e os pensamentos do homem, diz a Escritura, estão inclinados para o mal desde o princípio. Não sendo propriamente pelo mal, como foi dito acima, que os méritos são dados. Na verdade, os méritos provêm bem mais de cima, ou seja, do Pai das luzes. Se investigarmos os nossos méritos, classificando-os segundo os dons mais ótimos e perfeitos presentes em nós, perceberemos estes pelos quais a salvação é eterna e conquistada. Deus é o nosso Rei em todos os tempos. Ele é quem cria a salvação terrena, dando os seus dons aos homens, e, ademais, pelos méritos nos distribui seus prêmios. Ele deseja que alcancemos esses méritos na nossa vida atual, mas que também tenhamos esperança de tais prêmios na vida futura por meio da promessa gratuita, pois, se prevalecesse o contrário, tomaríamos os prêmios como simples débitos. Sobre estes dois pensamentos, o Apóstolo nos lembra, agora, já rendes vosso fruto em santificação, e como fim à vida eterna. E, em seguida, completa, nós mesmos. Detentores das premissias do Espírito. As premissias do Espírito são a santificação, isto é, as virtudes pelas quais somos santificados na vida presente pelo Espírito, e que, no futuro, nos farão conquistar a doção divina. Por outro lado, no próprio Evangelho, é prometido o mesmo aos que renunciam ao mundo, estes que abandonam o mundo receberão o centuplo, e adquirirão a vida eterna. E claro que a salvação não é adquirida pelo livre-arbítrio, mas é dada por Deus. Sim, Ele é simultaneamente a salvação e o caminho para ela, como nos comprovam as Escrituras, eu sou a salvação do povo. E o Evangelho, eu sou o caminho. Deus se fez o caminho para quem quer ser salvo, mas também corresponde à própria vida, para que nenhuma carne possa ser glorificada. Logo, se os bens da vida são méritos, tal como a salvação e a vida da pátria, é certo o que nos disse Davi, não há quem faça o bem, não há um sequer. Este um sequer é explicitado no Evangelho, não há senão Deus que é bom. Não tenho dúvidas de que os nossos dons são as nossas boas obras, bem como os seus prêmios. O mesmo Deus que se tornou devedor de nossos dons é também quem nos fez merecedores deles, mas, para restaurar o mérito, Ele tornou-se digno de servir às criaturas, não porque tinha necessidade delas o que seria contraditório com a sua onipotência, mas para ser por meio delas útil a nossa salvação. Do seguinte modo a salvação dos que possuem seus nomes no Livro da Vida se concretiza, algumas vezes, ela vem em benefício da criatura, mas sem contar com ela, outras vezes, em benefício daquela, mas contra ela, por último, em benefício da criatura e juntamente com ela. Quando muitos benefícios são extraídos pelos homens por meio dos seres insensíveis ou das criaturas irracionais, dizemos que são benefícios feitos independentemente, já que tais bestas e coisas são destituídas de consciência, carecendo de intelecto. Tais ações existem em benefício das criaturas, mas se concretizam sem elas. Outras vezes, Deus corna possível e útil a salvação de muitos por meio de seres maus — anjos ou homens. Nestes casos, eles agem não por falta de consciência, mas contra a sua própria vontade, em benefício da criatura. Enquanto estes seres vis anseiam por flagelar, ocorre o efeito inverso com os servos de Deus. Quanto mais forte a intenção perversa, mais a ação torna-se útil à salvação. Por último, para os casos em que a ação de Deus junto das criaturas boas, anjos e homens bons compartilham desejo semelhante ao de Deus, agindo e desejando mesmo que seu Criador, quem voluntariamente consente com o bem, age conforme a sua finalidade, participando inteiramente da obra divina por eles exposta. Por isso, o Apóstolo nos narrou como Deus, por meio dele, concretizou uma multidão de bondades, não sou propriamente eu quem age, mas a graça de Deus comigo. Ele poderia ter dito por mim? Mas como esta expressão não é forte o suficiente, preferiu dizer comigo em mim. Com isto, presumimos que Paulo não somente fora um ministro da obra divina. Mero efeito autômato da graça. Mas agiu de tal modo que se tornou um associado de Deus nas boas obras de seu próprio consentimento. Observamos, por meio das três espécies de operação de Deus, o mérito de cada criatura em vista de seu próprio esforço. Mas ainda restam algumas dúvidas, o que podemos entender como sendo o mérito de uma criatura beneficiada por Deus, mas que propriamente age sem ele os animais irracionais, por exemplo. Qual o mérito de uma criatura, o homem mau, que age contra Deus, a não ser a sua ira? Resta outra coisa, se não a graça, a uma criatura beneficiada por Deus, e que o respeite, seguindo seus ensinamentos. Com relação ao primeiro questionamento, podemos dizer que não há qualquer mérito. O ato da criatura irracional é nulo, e nulos os seus méritos. No segundo caso, restam apenas méritos maus. No terceiro, os bons méritos são conquistados. Por isso, os animais não são merecedores de quaisquer bens ou males, pois não consentem com o bem ou com o mal, e este mesmo raciocínio vale com muito mais vigor para os seres inanimados. Como as pedras. Que nem mesmo podem sentir. relative-lhe? Contudo, muito diferente é com o diabo ou com o homem mau. Isto porque eles agem e orientam-se por sua própria razão, e só merecem a pena enquanto estiver em discordância com o bem. Paulo evangelizava por sua livre vontade, pois se o fizesse coercitivamente, seria mero dispensador, não lhe cabendo quaisquer méritos. Semelhante pensamento vale para todas as outras pessoas que agem deste modo, pois obedecem pelo consentimento de sua vontade e confiam que a coroa da justiça lhes seja reservada. Deus utiliza-se dos seres irracionais e das criaturas insensíveis para nossa salvação. A tamamula pode ser um instrumento divino para a salvação de um homem, sendo que, quando a salvação se concretizar, tais seres serão postos de lado, não deixando quaisquer vestígios. Algo parecido se dá com os seres racionais, mas maus. Deus utiliza-se de instrumentos para tocá-los, isto é, uma vara disciplinar para corrigi-los, como o castigo infligido a um filho mau. A varinha disciplinar, instrumento de castigo, infelizmente, é jogada a fogo quando não mais for útil, isto é, quando o filho finalmente for corrigido. Já os homens de boa vontade e os anjos. companheiros e coadjuvantes de Deus. alcançaram a vitória ampla e total, o apóstolo audaciosamente afirma sobre si mesmo e sobre aqueles que vivem como ele, somos coadjuvantes de Deus. É claro que isto confirma a Deus como gerador dos méritos dos homens bons, porque ele é quem lhes institui dignamente a operação do bem, fazendo com que hajam para ir com ele. Por esta assertiva, presumimos que, agindo assim, tornamos-nos coadjuvantes de Deus, cooperadores do Espírito Santo e merecedores do reino celestial, sendo por nosso consenso que unimos o consentimento voluntário à vontade divina. CAPÍTULO 14 – O QUE É ATRIBUÍDO À GRAÇA E AO LIVRE-ARBÍTRIO NA OBTENÇÃO DA SALVAÇÃO Mas como é possível? Será que, de toda obra do livre-arbítrio, somente aquilo com o que consentimos corresponde ao seu mérito? É claro que não. Não podemos simplesmente dizer que este consenso do qual todo mérito consiste provém apenas dele mesmo. Não somos capazes de sozinhos cogitar — que é uma atitude bem inferior ao consentimento — algumas coisas, como por nós mesmos. CAPÍTULO 14 – Eu lhes aviso, ademais, que estas palavras não são minhas, mas do próprio Apóstolo, ao dizer que todas as coisas boas somente podem existir, isto é, o conhecer, o querer e o aperfeiçoar-se, visando à boa vontade, quando atribuídas a Deus, e não ao seu livre-arbítrio. Sendo Deus o responsável por nossas três habilidades, a cogitação, o desejo e a execução do bem, então o cogitar ocorre sem a nossa presença, o desejar se concretiza apenas conosco, e o executar se dá por nós. Deus nos envia o bom pensamento, prevenindo-nos do mal, fazendo-nos trocar nossa má vontade pela boa, e unindo-nos a Ele, ao nos dar a faculdade de consentir. Assim, Ele age suprindo nossa faculdade como se fosse o nosso artífice interior, instigando-nos a agir e expondo-se por meio de nossas obras exteriores. Nós mesmos podemos nos prevenir, mas ninguém alcança o bem — isto é, ninguém se salva — se não for antes provido por Deus. Certamente o início de nossa salvação ocorre por Deus, e ela não teria sua existência por nós nem se concretizaria se dependesse apenas de nossa existência conosco. O verdadeiro consentimento e a real ação não dependem totalmente de nós, mas também não existem sem nós. Por isso, o nosso consentimento não está no começo do ato — momento no qual nós nada fazemos — nem no fim dele — que muitas vezes só acompanhamos por temor inútil ou por condenável simulação. O consentimento somente nos é reputado quando há mérito. Algumas vezes, apenas a boa vontade já é suficiente para a salvação. E muitos não se servem da salvação mesmo faltando-lhes só a vontade. Digo que não se servem da salvação, mesmo agindo conforme ela. Mas dela se separando. Portanto, a intenção vale para o mérito, a ação, para o exemplo. O pensamento, por sua vez, prevê ambas de tal modo que as exerçamos continuamente. Logo, devemos tomar cuidado em atribuir à nossa vontade deficiente tais forças que invisivelmente atuam em nós e estão conosco. Isto porque se apenas a nossa vontade fosse a responsável pela salvação, então haveria uma desnecessidade do próprio Deus. Mas este é um pensamento nulo, porque em Deus há a plenitude da graça, sem qualquer necessidade, enquanto nós somos seres submetidos à necessidade dele. Ademais, a própria graça exceta o livre-arbítrio, já que ela semeia os bons pensamentos. Além de curá-lo, mudando seu afeto, fortificá-lo, conduzindo-o aos bons atos, e servi-lo, impedindo sua fraqueza. Muitas vezes, porém, a graça age com o livre-arbítrio, enquanto este procede só no primeiro momento de nossa ação. A graça vem logo depois, acompanhando e cooperando na conclusão dos bons atos. Se somente é possível a concepção do ato bom com a graça, é certo que ele só se aperfeiçoará na presença de ambos, ou seja, na cooperação da graça com o livre-arbítrio. Por isso, a graça e o livre-arbítrio devem se misturar, e não se separar, devem existir simultaneamente, e nunca sucessivamente, concretizando-se em um único efeito singular. O ato bom, refeito desta mistura, não é dividido em duas partes, uma feita pela graça e a outra pelo livre-arbítrio. Pelo contrário. Toda obra deles é indivisível. Tudo que é feito pela graça também o é pelo livre-arbítrio, mas a graça faz tudo no livre-arbítrio, enquanto o livre-arbítrio faz tudo pela graça. Devemos nos alegrar se nunca nos desviamos dos sentimentos evangélicos defendidos pelo apóstolo, pois com frequência, ao nos encontrarmos nessa espécie de debate, temos de nos lembrar das palavras proferidas por ele, e repetidas no trecho, a salvação não está naqueles que desejam, nem nos que correm, mas apenas se realiza pela misericórdia de Deus. Isto não significa que possamos correr ou desejar em vão, mas que quem deseja e corre não o faz simplesmente por suas próprias forças, mas deve glorificar-se pela causa santa que lhe reconhece como sendo a origem do bem-querer e da busca por esta finalidade. O apóstolo completa, que é que possuis que não tenhas recebido de Deus? Tu foste criado, curado e salvo por ele. Homem, quais destas situações fizeste por ti ou provieram de ti? Quais delas não são impossíveis ao livre-arbítrio? Sim, o apóstolo está certo. Não pudeste te criar, porque não existias, nem justificar teus pecados, enquanto eras pecador, ou sozinho ressuscitar dos mortos. O mesmo vale para muitos outros bens atribuídos aos predestinados e necessários para a salvação ou devolvidos aos já salvos. A primeira é consideração. A criação. E a terceira. A ressurreição dos mortos. Seguem o mesmo raciocínio, mas em relação à segunda. A justificação dos pecados. Não temos dúvidas de que o sujeito que deseja constituir a sua própria justiça não pode ignorar a justiça que vem de Deus, pois se assim o fizer, não se submeterá à justiça divina. Quem duvida disso? Como alguém pode reconhecer a potência do Criador e a glória do Salvador, mas simultaneamente desconhecerá a justiça daquele que cura. Cura-me, Senhor, disse o profeta, e serei curado. Salva-me, e serei salvo. Pois tu, Senhor, és a minha glória. Reconheço esta justiça como divina, ou seja, aquela pela qual esperamos tanto ser salvos do pecado quanto libertos da miséria. Por isso, estabelecemos sua glória, não por nós mesmos, mas pelo mérito de Deus, como Davi afirma, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória. Esperamos de Deus as vestes da justiça e da glória, então quem pode ignorar a justiça de Deus? Qual homem pode justificar esta justiça como vindo só de si? Quem crê que os seus méritos provenham de outra fonte, se não da graça? O Salvador também concede o meio para que possamos nos salvar e isto é, por meio do envio da graça. Acredito ser meu dever repetir que quem dá os méritos é o mesmo que criou os destinatários deles, cabendo à seguinte indagação, como criatura, o que retribuirei ao meu Criador diante de todos os bens? Não apenas dados, mas por ele restaurados. Quando chamo alguém de justo, sei que ele é assim concebido devido à vontade de Deus. Se negarmos ou perdermos ambas as vontades — a nossa e a divina — destruiremos o justo e condenaremos o que ainda justo não se tornou. No seguinte fato narrado no trecho bíblico, eu tomo o cálice da salvação. Este cálice citado é o do sangue do Salvador, e se ele ainda não estiver cheio em ti fato necessário para a recompensa, isto é, o presente divino, então, deves aguardar, pois ele encherá para a tua salvação. Como confirmado nos Salmos, invocarei o nome do Senhor. Não há dúvidas de que toda pessoa que sinceramente invocar o nome divino será um dia salva. Portanto, são reveladas três operações aos que corretamente conhecem a liberdade. E que não são propriamente oriundas apenas do livre-arbítrio, mas provém de uma mistura entre este e a graça divina, o próprio Deus em si. A primeira operação é a criação, a segunda, a reforma, e a terceira, a consumação. A primeira refere-se à nossa criação em Cristo pela liberdade de sua vontade. A segunda é que Cristo nos reforma pelo espírito da liberdade. A terceira é que nos consumaremos com ele na eternidade. O que ainda não existia foi criado por este ente que já existia, e a forma disforme também foi por ele reformada. É certo que os membros não se aperfeiçoam, a não ser-se ordenados pela cabeça. A salvação só completar-se-á quando todos nós alcançarmos o estado do perfeito varão, isto é, à medida da idade da plenitude de Jesus Cristo. Quando Cristo, nossa vida, aparecer, nós nos encontraremos com ele na glória. A consumação deve ocorrer sobre nós e em nós, mas nunca provém de nós, e a criação ocorre sem nós. Somente a nossa reforma se concretiza, de um certo modo, conosco. Isto é, devido ao nosso consentimento voluntário, sendo-nos reputada por seus méritos. A reforma ocorre nos nossos jejuns, nas nossas vigílias, na nossa continência, nas obras de misericórdia e em todos os outros exercícios de virtude por meio dos quais percebemos a renovação de nosso homem interior dia após dia. Nosso coração parte das regiões mais inferiores, paulatinamente ressurgindo nas superiores, mesmo vivendo recorvados sob o peso dos pensamentos terrenos. Nossa afeição aos desejos da carne aos poucos vai enfraquecendo-o, e gradualmente convalida-se pelo amor espiritual, e a nossa memória, tão suja pela longa e velha torpeza das ações humanas, revitaliza-se, quando purificada pelas novas bondades alcançadas. Portanto, nossa renovação interior consiste nestes três elementos, a intenção reta, a pureza de nossa afeição, e a lembrança das boas ações, sendo por esta última que a memória torna-se consciente de si, e floresce no bem. É certo que nossos atos gerados por força do Espírito Divino são na verdade dons de Deus aprovados por nossa vontade, sendo por esta via concebidos como méritos? Não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E outro trecho completa, vós ainda me pedis uma prova de que Cristo fala em mim? Se Cristo, e o Espírito Santo, tinham falado em Paulo por meio de Paulo, é claro que eles simultaneamente agiram nele. Sobre isto, ainda disse o mesmo apóstolo, eu nada digo, a não ser o que por mim Deus realizou. Esta afirmativa, contudo, pode-nos gerar uma contradição, se não é de Paulo, mas dos comandos de Deus presentes em seu interior que nasceram suas palavras e obras evangélicas. Então, onde estariam os méritos do apóstolo, principalmente diante da seguinte colocação, eu combati o bom combate, atingi o fim do desafio e guardei a fé, como prêmio, estava me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dara naquele dia. Como esta afirmativa seria possível se sua confiança em receber a coroa da justiça fosse apenas por acaso, e não por seu próprio esforço? Não podemos negar que há muitos bens feitos por homens bons, anjos e até por meio dos maus, mas que não geram quaisquer méritos. Será que os atos de boa vontade só geram mérito quando obrigatoriamente acompanhados de Deus? Se evangelizarmos por coerção, sem qualquer vontade própria, este relaxamento deve ser creditado a mim, mas se o fizer com toda a minha vontade, em prêmio será glória eterna. Mas se esta vontade da qual todo mérito provém não pertenceu ao próprio Paulo, o que nos autorizaria a presumir que a coroa é seu justo prêmio? Por acaso seria justo nós prontamente requerermos a salvação devida para suprir as nossas falhas, se em qualquer circunstância ela é prometida de graça? O apóstolo responde o seguinte, eu sei em quem confiei, e estou certo de que ele é poderoso para conservar o meu depósito. Ele chama o seu depósito de promessa de Deus. E acredita nela quem a repete fielmente, buscando o seu cumprimento, o cumprimento de uma promessa por misericórdia e ato atribuído à justiça, sendo neste sentido a esperança de Paulo centímetros relação à coroa da justiça. A justiça de Deus, e não a sua. Naturalmente, é justo que recebamos de Deus o que devemos, e o que devemos é justamente o que foi prometido por ele. É esta justiça, a do cumprimento das promessas divinas? A que o apóstolo se refere, se desejarmos menosprezar a justiça divina, estatuindo em seu lugar a nossa, aquela não mais nos tocará, mesmo tendo sido ela que o próprio Deus criou para amparar a nossa, e para que pudéssemos ser merecedores de sua coroa. Deus concebeu-nos como merecedores da coroa da justiça, devido à cooperação entre a vontade divina e a nossa. Sermos dignos das obras de justiça, as quais pertenciam à prometida coroa, significa sermos associados na boa ação. Tornamo-nos sócios da justiça. Enquanto desejamos, ou melhor, formos portadores de uma vontade consciente, e esta vem em nosso auxílio, reputando-nos o mérito. Logo, se a vontade provém de Deus, o mérito também. Não tenho dúvidas de que o querer e o concretizar com boa vontade provêm de Deus. Portanto, Ele é o autor de nossos méritos, dando sentido para a seguinte recíproca. Deus aplica a boa vontade nas nossas obras, e as explica por sua boa vontade. Por outro lado, se pretendemos nomear corretamente o que entendemos como sendo os nossos méritos, tomá-los-emos como germães da esperança, incentivadores da caridade, indícios ocultos da predestinação, presságios da felicidade futura, caminho para o reino dos céus, mas não serão a causa deste reino, os predestinados também foram chamados. E os que Deus chamou, Ele os justificou, e os que Ele justificou, também os glorificou. Vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem, o que Ele escolher, isto lhes será dado . O Evangelho segundo São João, 15,17 . 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